Bom dia a todas e todos. Declaro aberta essa audiência pública, cujo tema é o acesso ao mercado de trabalho de pessoas transexuais e travestis. Gostaria de convidar para compor à mesa o representante da Defensoria, doutor Helder José Campos, por gentileza. Representante do Sindicato das Comerciárias e dos Comerciários, sua vice-presidenta, Ana Paula Brito, por favor. Representante da Casinha, o senhor Douglas. E representante do Transgarcone, Rocherli. Antes de passar a ordem dos trabalhos, eu gostaria que todos se mantivessem em pé, em posição de respeito, em função da memória de Alessandra Maqueda, por gentileza. e depois de passar a ordem dos trabalhos, E aí, eu gostaria que todos se mantivem. E aí Muitíssimo obrigada a todas e todos. Hoje é um dia muito representativo e muito simbólico por uma série de razões. Hoje nós comemoramos o Dia do Orgulho de Ser Pessoa Transexual e Travesti, uma data que foi instituída através da mobilização de ativistas transexuais e travestis nos idos da década de 90, que ocuparam as ruas do Rio de Janeiro, demandando do poder público ações que melhorassem as nossas vidas, além de acesso às estruturas que fatigam cidadania, como o mercado de trabalho, como as universidades, um olhar atento e sensível para o nosso percurso escolar, acesso às estruturas de saúde pública e aos cuidados específicos que pessoas transexuais e travestis precisam ter. Nós demandávamos também que o poder público, na sua política de segurança pública, parasse de perseguir pessoas transexuais e travestis, como tem sido a realidade da política de segurança pública direcionada para nós, pessoas trans, que muitas vezes temos que ocupar as ruas para poder sobreviver. A partir dali, o movimento foi se diversificando, foi tomando corpo, foi ganhando diversas vertentes, o que é muito saudável para o movimento plural, para o movimento que recupera e congrega no seu seio, diversas orientações sobre o que é, de fato, ser uma pessoa transexual e travesti, e qual a relação dessa nossa afirmação de identidade com o campo mais geral do debate político. E diversas instituições, entidades, grupos políticos de orientações diversas, movimentos culturais foram adensando, provocando e construindo o que, na prática, se materializa no orgulho de ser pessoa transexual e travesti. Quer dizer, a afirmação do orgulho de ser aliada a uma agenda que interpela o Estado na sua obrigação de garantir para nós, pessoas transexuais e travestis, tudo aquilo que nos foi negado por muito tempo. garantir, através da apresentação de políticas públicas, a superação da nossa situação de marginalização, de vulnerabilização, e o Estado sendo, por muitas vezes, o promotor, o agente dessa marginalização, dessa cessão de direitos a nós atribuída. Então, é muito significativo hoje, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, queria mandar um beijo para o Cadu, nosso segurança, querido. E é muito importante que nós, aqui, na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, marquemos posição. Acho que a eleição de uma mulher transexual e travesti negra representa muito. mas, para além dessa representação, eu digo que ela é oca e vazia, e queria dialogar francamente com vocês, pessoas transexuais e travestis que estão aqui, porque é claro que importa e que, para nós, movimenta uma série de sentimentos positivos, ver uma mulher trans, uma pessoa como nós, ocupando determinados espaços, mas disso de nada adianta se nós não darmos consequência política à ocupação desse espaço. Significa provocar o Estado, provocar a estrutura de educação básica, provocar o sistema público de saúde, através de proposição, de atuação, de empoderamento dos movimentos sociais e convocação dos movimentos sociais para ocuparem essa mandata, para pautarem essa mandata. E eu acho isso muito significativo. E hoje, ver esse auditório cheio de pessoas transexuais e travestis, acho que é muito significativo do que essa mandata precisa ser. Uma mandata que é protagonizada pelas pautas, pela agenda do movimento LGBTQIA+, e, especialmente, pela agenda do movimento de pessoas transexuais e travestis, numa orientação de superação das desigualdades estrutural. E eu, como uma mulher transexual negra comunista, gosto de frisar isso. Não há possibilidade de construção de um Estado revolucionado, a revolução que nós acalentamos como sonho, como horizonte concreto, sem que os segmentos marginalizados, vulnerabilizados, participem como agentes desse processo revolucionário, da vanguarda desse processo. Então, hoje é um dia muito especial. E acredito eu que não há nada, talvez, mais provocador e interpelador do sistema capitalista do que as relações laborais, a fotografia das relações laborais. Porque é ali onde a gente produz valor e é ali onde a gente justifica ou questiona o status quo. E, por isso, não é à toa, é sintomático que pessoas transexuais e travestis começam o seu processo de marginalização, tendo a interdição em relação a essas estruturas que vão garantir o seu ingresso no mercado de trabalho formal. Primeiro, a coesão familiar, por conta da política de promoção de ódio e perseguição de pessoas transexuais e travestis, o Estado chancela o abandono e a violência doméstica que ocorrem com crianças e adolescentes que manifestam a sua identidade não aderente. Essas crianças e adolescentes são expulsos dos seus lares, então eles não têm acesso às garantias de proteção legal que os progenitores deveriam dar, e o Estado vira as costas, inclusive não convoca esses parentes, esses responsáveis legais para assumirem as suas responsabilidades, convocando o ódio, a marginalização, a vulnerabilização de crianças que, por conta disso, também saem do sistema formal de ensino, e o sistema formal de ensino também, por uma série de expedientes de violência expulsa, pessoas transexuais e travestis, a realidade aqui, 78% das pessoas transexuais e travestis que deveriam se formar no período regular, que são expulsas, são evadidas da escola através da atuação, da direção, do corpo técnico, do corpo docente, seja diretamente, seja por omissão em relação às violências que pessoas transexuais e travestis sofrem no ambiente escolar. Não resta nada mais que as ruas, a marginalização, a precarização, que vão diminuindo a nossa expectativa de vida a longo prazo e a nossa expulsão, nossa marginalização em relação ao mercado de trabalho formal. E a realidade é que pessoas transexuais e travestis, eu falo de mulheres, mas falo de homens também, porque essa também é a realidade de homens trans e travestis, acabam indo para a prostituição de forma compulsória. E as pesquisas demonstram, ainda que nós não tenhamos dados, que a maioria dessas pessoas transexuais e travestis desejam sair, romper desse ciclo de prostituição compulsória. Então, é muito importante, quando nós temos aqui uma mulher negra, transexual, que estuda direito em uma das maiores universidades públicas aqui do estado do Rio de Janeiro, a UERJ, uma das maiores universidades públicas do país, que será a nossa primeira ministra transexual do STF. Eu digo isso para ela há muito tempo, não é, Diana? É muito importante nós termos, enfim, pessoas transexuais, travestis médicas, advogadas, caixas de supermercado, garçons, garçonetes, enfermeiras. É importante que nós acessemos esses espaços, que são espaços do trânsito cidadino, são espaços que naturalizam a nossa presença e que impõem uma agenda de cidadania para nós, a partir da qual nós colhemos, inclusive, a nossa participação mais ativa na sociedade, que é o mercado de trabalho formal, e a partir do mercado de trabalho formal e as redes de organização do mercado de trabalho formal que nós podemos nos emancipar. Nós podemos também, é um dos instrumentos, eu acredito, que o mais importante, onde gera valor e onde o ciclo de organização daquilo que a gente chama de cidadania se concretiza, é, portanto, muito significativo e muito importante que nós acessemos esses espaços. Hoje é um dia também muito triste. Nós falamos brevemente da Alessandra Maqueda. Ela é uma das mulheres mais importantes para a história do Movimento Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis. Eu lembro da sua combatividade, da sua constante participação em todas as agendas que o movimento LGBTQIA+, construía. A Alessandra tinha um protagonismo que se destacava por conta da qualidade das suas intervenções, mas ela tinha uma característica que a singularizava, que era a doçura. A Alessandra é extremamente doce. E hoje nós lembramos um ano da sua partida e afirmar a sua presença como alguém que foi responsável por nós estarmos aqui hoje, muitas de nós vivas. Bom, sem mais delongas, eu queria agradecer as pessoas presentes, todas e todos. as que estão presentes de forma remota. Queria chamar para compor a mesa, ainda assim, a Raimunda, nossa vice-presidenta da Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil. Gostaria de chamar o senhor Arthur, representando o Ministério Público do Trabalho, que se encontra online. A Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, o senhor Edgar, também se encontra online. Está ótimo. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de pedir para que o doutor Helder José Campos tomasse a palavra, por gentileza. Bom dia a todos, todas e todes. honrado aqui com o convite da excelentíssima doutora Dani Bálvia para compor a mesa, para o evento dessa audiência pública. Tema importantíssimo, muito bem colocado e introduzido pela excelentíssima deputada. e apresentar para vocês aqui o que é o NU Diverses, porque acho que seria importante essa introdução para que vocês pudessem compreender. A Defensoria Pública, ela atua no âmbito do Estado todo e de forma muito pulverizada. Eu venho, por exemplo, lá de São Francisco, de Itabapuana, num núcleo, numa vara única, e vara única para que todos possam entender. A gente lida com todas as demandas no âmbito criminal, cível, família, e a Defensoria Pública compreende que determinadas demandas, determinados espaços são necessários uma especialização. E aí vem a questão, a criação do NU Diverses. O NU Diverses é um núcleo da diversidade sexual, criado em 2011. Então, estamos aí com 13 anos da criação do núcleo. E há um recorte específico da diversidade sexual, voltado especificamente para o público LGBTQIA+. Todavia, é importante que saibam que não é qualquer demanda LGBTQIA+, que pode bater no núcleo de diversidade sexual, sob pena dele deixar de ser um núcleo especializado. Há um recorte voltado especificamente para demandas de LGBTfobia como um todo, mas há uma questão também, que é o que eu mais trato lá do núcleo, que é o tema de requalificação civil. E o NU Diverses, ele consegue hoje ter determinados parceiros. Em tese, a requalificação civil não deveria ser um tema que assoberbasse o meu núcleo atualmente, tendo em vista que a gente tem um provimento, 73, onde as requalificações civis deveriam ser facilitadas através dos cartórios. Ocorre que as requalificações no âmbito extrajudicial, os cartórios fazem uma exigência muito descabida a uma série de certidões que encarecem muito para as pessoas obterem a requalificação de forma extrajudicial, e isso acaba sendo feito de forma judicializada. Temos um canal com a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça, hoje a grande parte dessa demanda é feita dentro da Fiocruz, e a gente consegue fazer com que essas sentenças saiam de forma célere para essas pessoas. E aí, tratando especificamente aqui da pauta de emprego e seguridade social, que é a pauta da demanda aqui de hoje, eu estou muito mais aqui como ouvinte, coloco à disposição do núcleo, porém, algumas coisas despertam alguns gatilhos em mim, sobretudo quando o Rio de Janeiro é precursor na questão de fazerem as requalificações de pessoas não binárias, isso é uma questão que não está difundida ainda no Brasil como um todo. E aí, como é que pensamos na seguridade social de pessoas trans, binárias e não binárias? Isso é uma pauta que a gente precisa pensar, sobretudo no plano legislativo, no plano constitucional, em que idade essas pessoas se aposentariam. Se aposentaria com a idade, com a identidade auto-percebida ou não? E a questão das pessoas não binárias, com que idade se aposenta? Então, isso são questões que eu estou aqui muito disposto a ouvir, porque eu não tenho resposta para essas perguntas, estou muito mais aqui para escutar o que vocês, a sociedade civil, tem para me falar, para a gente poder pensar e construir juntos caminhos sobre essa questão. Com relação à questão do emprego, a Defensoria Pública já tem uma parceria aqui com a Transgarçone, da UFRJ, e aí eu acho que a Defensoria também se coloca aqui à disposição para pensarmos e ampliar essa questão de parcerias e convênios, de que forma a gente pode construir isso com as faculdades, hoje é com a UFRJ, mas eu acho que pode expandir para a UERJ, para outros setores. E eu gostaria muito de tocar num assunto que eu entro nesse núcleo de diversidade sexual com uma temática que ainda é, de certa forma, muito polêmica e não deveria ser, que é a questão de cotas para pessoas trans em concursos públicos. Atualmente está aberto o regulamento do concurso para defensor, para início da carreira de defensor público, não havia tempo hábil para se pensar de colocar cotas para pessoas trans nesse regulamento, mas gostaria de lembrar que já tem um concurso em andamento em São Paulo, com a previsão para pessoas trans, e aí o momento de pensar aqui no âmbito do Rio de Janeiro é agora. É agora para o futuro, eu preciso construir um parecer, para que no próximo concurso isso já esteja regulamentado. Fora a questão do concurso para defensor, temos a previsão já desse ano também do quadro de servidores, que eu acho que aí também já poderia ser o pontapé inicial, pensando aqui no âmbito do Rio. E existem alguns problemas com relação a se pensar nas questões de cotas. Uma questão inicial que eu penso que não é tão relevante assim, mas que é um problema que cria certas barreiras, é a ausência de um marco legal. Não temos um marco legal para tratar sobre esse assunto. No meu ponto de vista, não é um impeditivo completo, porque nós já temos, de fato, uma previsão de cotas para concursos, e, no meu entendimento, a lei prevê um mínimo. Nada impede de que a gente possa ampliar isso, e a defensoria pública, tendo a autonomia administrativa dela, ela poderia ampliar isso. Mas, de certa forma, o fato de não ter uma regulamentação em lei é um certo tipo de barreira para o assunto. E uma outra questão que eu acho mais grave é quando a gente pensa a respeito da porcentagem de cota. Porque hoje o que nós temos é uma ausência de dados. Não temos um quantitativo, por exemplo, do IBGE, de quantas pessoas trans existem no Brasil, e aí, a partir do momento em que não tem um quantitativo, não tem um número, como é que eu vou colocar a previsão de porcentagem para pessoas trans em concurso? Como é que eu justifico isso? É 2%, é 1%, é 5%? Por que 5%? Por que não 10%? Por que não 15%? Então, a ausência de dados é algo que já diz muito dessa transfobia estrutural que vivemos, que é uma realidade. O mundo hoje, a gente vive uma cis-heteronormatividade, muito evidente. E é isso. Eu acho que hoje eu assumo a coordenadoria como uma primeira pessoa homossexual na defensoria pública, ocupando essa coordenação. Todavia, eu entendo que eu estou muito de passagem. Eu acho que o mundo caminha. Me pergunto por que não uma pessoa trans ocupando o núcleo da diversidade, e a resposta vem porque na defensoria pública do Rio de Janeiro, atualmente, não tem nenhuma pessoa trans ocupando o cargo de defensor público. Então, isso, eu entendo que eu ocupo atualmente esse lugar. que bom que eu ocupo esse lugar hoje, como o primeiro homossexual no núcleo de diversidade, porém, acho que eu estou aqui para passar o bastão, porque a sociedade vem em uma evolução e temos que evoluir. Agora, trago muito para esse debate público da sociedade civil. Eu preciso colher propostas, pensamentos, para que eu possa construir esse parecer e levar o parecer para dentro da instituição, e não se enganem, há uma transfobia institucional também. E eu preciso construir um parecer muito bem robusto para convencer a instituição de que as cotas precisam ser regulamentadas e ser levadas para que pessoas trans passem a ocupar espaços de poder. Fico feliz de saber que tem uma estudante da UERJ aqui, porque estudante de direito trans não é uma regra, pelo contrário, é uma exceção. Geralmente, temos muita gente voltada para a área artística e outras áreas afins, mas a área jurídica é muito carente de pessoas trans. No concurso de São Paulo tiveram apenas 20 inscritos, e aí também temos uma questão para o concurso da Defensoria ou do Judiciário, Magistratura, Ministério Público como um todo. Existem outros filtros, porque a pessoa, para ser defensor público, precisa ter três anos de prática jurídica, precisa já ter a formação, a graduação, enfim. Então, para além das microviolências e da transfobia estrutural que temos, quando se pensa em um concurso de Defensoria Pública ou de Ministério Público ou de Magistratura, ainda tem outros filtros que são colocados pela lei que a gente precisa perpassar isso daí. Então, é isso. Eu me coloco à disposição, no Diversidade está à disposição para tratar desses temas. Estou aqui muito curioso para ouvir o que vocês têm para propor. Vou anotar essas questões. E é isso. Obrigado. 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 Muito obrigada, defensor. Eu gostaria de passar imediatamente a palavra para a doutora Maria Eduarda, presidenta do Conselho Estadual LGBT, diretora do Grupo Pela Vida, que vai apresentar para nós, em forma de slides, alguns dados que ajudam a gente a orientar as políticas públicas. Doutora Maria Eduarda, a palavra está com a senhora. Obrigada. Obrigada. doutora Maria Eduarda, a senhora nos ouve. Caiu? Então, gostaria, então, de passar a palavra para o representante da Casinhas, o senhor Douglas de Lacerda Lima, por gentileza. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o espaço para a excelentíssima deputada Dani Balvin. Importante a gente estar aqui, como o movimento social está representando, e está aqui sendo representado. Eu queria agradecer a presença também da Rochelle, que está aqui comigo na mesa. É uma pessoa muito importante para a Casinha, então, eu estou muito feliz de estar acompanhando a mesa junto com ela. Então, é importante deixar isso aqui registrado. E a todas as pessoas que também estão acompanhando a mesa junto comigo para esse debate. Primeiramente, eu queria apresentar, eu sou da Casinha, hoje estou como presidente da Casinha. A Casinha é uma ONG daqui do Rio de Janeiro. A gente desenvolve um trabalho de apoio e suporte para a população LGBT em situação de vulnerabilidade, um trabalho que é feito aqui na cidade desde 2017. Nós temos um trabalho tanto na área de apoio e suporte para a população, também dentro da área de empregabilidade, de educação e cultura. E também a gente desenvolve um projeto junto com as empresas. O nosso maior trabalho também é sensibilizar as empresas e as corporações também para abertura de vagas para pessoas trans e travestis, principalmente. E eu trouxe alguns pontos em que eu queria colocar aqui para a discussão do cenário que eu vejo hoje como representante de uma instituição social que trabalha dentro desse cenário. Então, acho que tem algumas questões que hoje eu deparo, questões de problema e questões a serem desenvolvidas, que eu queria compartilhar aqui com todos presentes para a gente ir trazendo questões e perguntas também, que eu gostaria de deixar, e proposições também como lugar que eu ocupo. Hoje, desde 2018, como a gente se estabeleceu como ONG, a gente vem discutindo e realizando tanto campanhas do orgulho com empresas, a gente auxilia nesse cenário também, levando essa pauta para a gente desenvolver o cenário de diversidade e inclusão interna das organizações. Infelizmente, hoje, o cenário ainda não é tão favorável. A gente se depara ainda com empresas muito despreparadas para receber pessoas, principalmente pessoas trans e travestis, mas despreparadas com toda a temática de diversidade e inclusão para pessoas LGBTI+, em seu sentido maior. A gente ainda vê que a maioria das empresas incumbem essa pauta somente para as áreas de gestão de pessoas, ou quando existe uma área de diversidade interna, mas isso ainda é uma raridade nas maioria das empresas. Então, por isso, as áreas de gestão de pessoas, geralmente, são as áreas que menos têm verba para desenvolver atividades nesse sentido. Então, ainda, o que a gente se depara com a maioria das empresas é focado somente em palestra interna para desenvolver ali as pessoas colaboradoras da empresa. E que, muitas das vezes, a gente não consegue avançar além disso. O que é muito ruim para a gente ampliar a discussão e ampliar as vagas. A contratação ainda para pessoas trans e travestis ainda é muito pequena. A maioria das empresas, quando a gente se depara, não tem nenhuma pessoa funcionária que seja uma pessoa trans e travesti ou uma pessoa não binária. A maioria só ainda está no debate e no debate da inclusão. Então, acho que isso ainda é um cenário muito preocupante. A gente, quando se depara com uma empresa que tem alguma pessoa funcionária, trans e travesti, ainda, infelizmente, rola um processo de, o que a gente chama de totalização. Essa pessoa se torna um totem dentro da empresa e ela é incumbida de construir todas as pautas de diversidade e inclusão ali dentro. Ou seja, uma pessoa que não recebe nenhum suporte, ela é ainda incumbida de criar todo um sistema interno de política para que isso seja realizado. Então, é muito peso para uma pessoa só. É muito peso para uma população, que já tem bastante peso para carregar. Então, eu acho que essas questões são muito preocupantes. Obviamente que existem empresas hoje, corporações, que já desenvolvem um sistema e já desenvolvem uma pauta muito mais ampla. Uma discussão, já desenvolve áreas internas que são voltadas até para investimentos e organizações sociais, como a minha, que fazem esse trabalho. Mas, infelizmente, ainda é muito pequeno. A gente precisa ainda, como sociedade, principalmente como poder público, esse investimento, de alguma forma. Então, eu acho que, para a gente pensar isso, é muito importante a gente levar para o Estado que a gente precisa ter um debate sobre como que a gente incentiva que essas empresas possam ter essa abertura. A gente também não pode ser ingênuo de achar que essas empresas vão fazer isso sem ganhar alguma coisa. Obviamente, o que a gente precisa pensar é como que o Estado e nós, como sociedade, a gente pode construir isso. Como a gente constrói essa ponte, essa ligação entre o que a gente precisa como inclusão, o que a gente precisa como desenvolvimento social e também como as empresas podem, de certa forma, receber algum investimento ou algum incentivo para que esse cenário possa se mudar um pouquinho mais rápido. Então, que seja através de cotas, seja através de incentivo fiscal, seja através de um incentivo, principalmente... Acabou. Então, enfim, a minha fala era muito maior, mas era mais ou menos isso. Acho que a gente pode ir discutindo isso, mas eu acho que eu queria deixar aqui. Era exatamente isso, a necessidade de a gente discutir essas pautas e essas formas de inclusão. Obrigado. Muito obrigada, Douglas. Queria só atualizar. Nós apresentamos uma proposição aqui na Casa que institui o Comitê de Diversidade no âmbito das instituições públicas estaduais. Aqui, ele não foi levado à ordem do dia pela presidência da Casa, nós ainda estamos em negociação para que ele seja apreciado nas comissões. nosso temor é que o debate seja desvirtuado, como aconteceu com a revisão da proposição, da lei, na verdade, estabelecida, que nós apresentamos. Por isso que é importante a gente contar com o movimento social organizado. Sempre que a gente tiver, e a gente tem muitas proposições que são fruto das demandas apresentadas pelos movimentos sociais, sociais, é importante que a gente ocupe essa casa, que os movimentos sociais de pessoas trans, travestis, pessoas LGBTQI, PNBA+, ocupem essa casa para que nós possamos, de certa maneira, pressionar o poder público para apreciar e considerar de forma sensível a urgência das nossas solicitações. Queria, antes de passar a palavra para a próxima oradora, anunciar a presença do Tom Grito, representando o coletivo João das Minas, esse querido. Queria anunciar também a presença do Giovanni, representando a Liga Transmasculina João Nery. Eu não vou anunciar a presença do Gabivã, porque o Gabivã trabalha aqui conosco. Ele estava? Cadê o Gabivã, inclusive? Ele está aqui conosco. Enfim, vou passar a palavra para a próxima oradora. A doutora Maria Eduarda ainda não retornou, Então, eu passo para a Camila Almeida, oficial técnica em princípios e direitos fundamentais do trabalho para a ALC da OIT. Também caiu a doutora Camila? Acho que eu consigo. Perfeito, doutora Camila, por gentileza. Muito obrigada. Bom, bom dia. Infelizmente, vou precisar participar muito rapidinho, que já estava precisando sair, tinha avisado aqui a organização. Mas agradecer, em nome da excelentíssima deputada estadual, Dani Balbi, o convite para participar desse importante momento. Enfim, todas as pessoas que estão envolvidas. E aqui deixar, muito brevemente, uma mensagem da OIT, reforçar que a não discriminação é um princípio de direito fundamental do trabalho. A OIT é a organização que internacionalmente define as normas internacionais do trabalho. é composta por 187 estados-membros. E essas normas, elas vestem sobre os diversos temas no mundo do trabalho. Mas, independentemente da ratificação ou não das várias normas, várias temáticas do mundo do trabalho, todos os estados, eles devem envidar esforços para garantir o cumprimento dos direitos e princípios fundamentais do trabalho. E eles são a abolição do trabalho infantil, a abolição do trabalho escravo, a promoção da saúde e segurança no trabalho, a garantia da liberdade sindical e o princípio da não discriminação. E eu trago isso aqui para dizer que não é somente uma questão de desenvolvimento, de crescimento, de diversidade, é o que deve ser feito. Então, no Brasil, a gente tem programaticamente, além da defesa normativa de melhores legislações, políticas e programas de promoção da igualdade e da inclusão para a população LGBTQIA+. E aí, com um foco particular específico na população trans e travesti, que sabemos que reúne uma maior propensão a vulnerabilidades em todas as facetas de relações sociais e que também se materializa no mundo do trabalho. Então, aqui no Brasil, a gente tem programaticamente também enviado esforços para promover tanto qualificação profissional como melhores políticas e planos, junto a organizações de trabalhadores, organizações de empregadores e ao governo. Também temos uma parceria extensa com o Ministério Público do Trabalho, vejo o doutor Arthur aí também conectado de maneira remota, com quem a gente implementa projetos especificamente fortalecendo a qualificação profissional e a inclusão produtiva das pessoas trans e travestis. A gente tem um projeto conhecido em parceria com o MPT, que é o CUS em Voz, que temos aí já formado mais de 600 pessoas e entre elas, diria aí, umas 200 pessoas trans e travestis. E temos também articulado com os nossos constituintes para elevar essa pauta, seja dentro das confederações de empregadores, empresas, setor privado, para que efetivamente não só promova a eliminação dos padrões de discriminação estrutural, mas também políticas efetivas de promoção da igualdade e junto às centrais sindicais, também para elevar esse tema e fortalecer os sindicatos, a inclusão das demandas LGBT, também dentro das cláusulas de negociação coletiva e dentro dos acordos coletivos. Então, deixo aqui novamente, estamos numa semana importante, enfim, dia 17 de maio, um dia importante para o movimento, para a luta, hoje também um dia importante, como a deputada explanou de forma excelente no início. E, novamente, enfim, parabenizar pela audiência, por elevar essa discussão tão importante para o mundo do trabalho. A gente sabe que os dados saindo sobre a população, os dados oficiais são escassos, mas, enfim, a gente vê, não precisa, enfim, é muito, muito evidente que a discriminação que a população sofre, especialmente a população trans travesti. Obrigada mais uma vez, deputada, desejo uma excelente continuidade de debate. Obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Camila. Recentemente, nós temos acompanhado a atuação do Ministério Público do Trabalho, que tem estourado diversos focos de trabalho escravo no Brasil, alguns aqui no estado do Rio de Janeiro. e eu queria chamar a atenção para o fato de que pessoas que são sexuais e travestis, apesar da escassez de dados, nós sabemos que são também objeto de emprego de trabalho escravo no Brasil, sobretudo trabalho sexual forçado, e também são objeto de tráfico internacional sexual. Então, é importante que nós compreendamos do que a gente está falando e a profundidade das ações que nós precisamos tomar nesse sentido. Queria, nesse sentido, passar a palavra para a doutora... Doutora? Rochelle, querida Rochelle Rangel, representando o Transgarçone. Primeiramente, muito obrigada. Eu estou muito honrada e feliz de estar aqui, Dani. Você consegue me ouvir? Eu estou muito honrada e feliz de estar aqui hoje. Só eu sei os caminhos que eu tive que percorrer para chegar aqui hoje e poder falar a minha história e a importância da empregabilidade para pessoas trans e travestis e não-binares na nossa sociedade. Eu, como foi dito pela Dani, muitas pessoas trans e travestis não conseguem concluir nem mesmo o ensino fundamental. Eu quase fui uma dessas, por uma questão de agressão física e verbal. Ainda na quarta série, eu apanhei de mais de 15 meninos, não sabia nem por que estava apanhando, mas hoje eu entendo que é pelo simples fato de ser eu. Eu resisti, continuei a minha caminhada, me formei, sou técnica de gestão empresarial. Infelizmente, não consegui fazer a faculdade por uma questão lógica. Eu comecei a transicionar aos 16 anos, ao fim do ensino médio, achando que poderia mudar a minha vida sendo eu. E não foi possível porque, a partir do momento que a Rochelle, adentro dos espaços aos quais ela achava que era dela por direito, foram todos renegados. Eu fiz mais de 200 entrevistas, sendo formada, capacitada pelas vagas, e muitas das vezes eu não tinha nenhum direito de mostrar o meu currículo. Quando eu chegava, só pela minha imagem já era renegado esse direito. Eu vim de uma época onde na internet não se falava nada sobre isso, porque nem todo mundo tinha acesso a ela. E era andando de porta em porta que eu levava o meu currículo às empresas ou nas agências. As pessoas debochavam da minha cara, não riam pelo simples fato de eu existir ali naquele momento. A última entrevista que eu tentei fazer naquela época para uma multinacional, eu concorri com 80 pessoas para uma vaga de capacitação ali e engajamento de carreira. E, por incrível que pareça, eu fui uma das finalistas, junto com um garoto branco, hétero. Não estou aqui querendo rotular ninguém. Mas nós somos vistos como rótulos dentro da sociedade. E eu sabia que eu era capacitada porque eram 80 pessoas e eu estava ali. Mas, por uma leitura labial, eu vi o RH dizendo que não queria associar a imagem da empresa com o Traveco. Para mim, contaram uma outra história para mim. Mas eu entendi o que estava acontecendo. Infelizmente, como muitas de nós, eu fui jogada à prostituição. E ali eu permaneci durante dez anos da minha vida, uma vida extremamente infeliz. Eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu não merecia estar ali. Aquele mundo, infelizmente, é um mundo bem sujo que te joga à margem da criminalidade. A sujeira que existe na prostituição te joga com uma... te rotula com uma marginal também, porque as pessoas te veem com objetos. Mas, graças a Deus, eu tive força para sair. Me mudei para o estado do Rio de Janeiro. Eu sou paulista. E aqui no Rio de Janeiro, eu também entreguei meu currículo de diversas empresas. Eu permaneci sete anos como cabeleireira. Mas eu não era feliz nessa área porque não foi o que eu escolhi para a minha vida. Era mais uma profissão que as pessoas jogam a gente dizendo que nós vamos ser aceitas. mas eu também sofri muita transfobia nesse ambiente. E, não estando feliz com aquela profissão, eu decidi buscar o meu caminho. Eu procurei emprego, como disse. Nunca me chamaram pelo meu currículo. Então, comecei a andar pelas praias do Rio de Janeiro, fazendo amizade, conhecendo pessoas e falando a minha história. E foi quando eu conheci o Breno, que foi um dos coordenadores do Transgarçone, que parou para me ouvir e acreditou em mim. Me levou para o Transgarçone. Eu fui a primeira aluna do Transgarçone a obter uma carteira assinada, um primeiro emprego formal. E, a partir do momento que eu obtenho esse êxito, eu viro matéria de telejornal. Foi ali que eu entendo que muitos anos se passaram e nada mudou. E eu decidi lutar, sim, por espaço, não só meu, mas de todas nós, de todos aqui presentes, porque são muitos anos lutando. Foram 16 anos tentando obter essa carteira de trabalho. E ainda nada mudou. Andamos a passos muito curtos. Hoje, eu consigo escolher onde eu quero trabalhar, porque eu mostrei que sou uma excelente profissional e eu não estou me gabando, não. É porque nós temos qualificações, independente da área que estivemos. Hoje temos Dani aqui, temos uma estudante de direito, temos pessoas aqui que sabem o que estão fazendo, como qualquer outra pessoa. A humanização dessas pessoas é importante. E, sim, eu acredito que os órgãos públicos e também as empresas, quando querem contratar pessoas trans, eles querem coisas absurdas, que essas pessoas não tenham toda essa qualificação que eles exigem, porque elas não têm oportunidade. Eu consegui, a Trancos e Barrancos, terminar o ensino médio, mas eu tenho diversas amigas que mal conseguiram fazer o ensino fundamental, porque eram agredidas diariamente dentro das suas escolas. Como elas vão conseguir adentrar a uma empresa exigindo tantas qualificações? As empresas têm que repensar isso e trazer engajamento para a carreira dessas pessoas, porque, sim, elas querem mudar as suas histórias de vida, assim como eu quero, e estou mudando a minha história também. E estar aqui hoje me traz muita felicidade, mas também tristeza, já ainda está falando sobre um tema que eu carrego há anos na minha vida. E aqui eu tenho certeza que é o espaço onde nós vamos conseguir mudar essa história desse país. Eu queria, então, passar a palavra para o Gabriel Romão, representando o coletivo TOD, que também caiu. Não, não, estou aqui. Olá, tudo bem? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou co-diretor executivo da TODs. TODs é uma organização sem fins lucrativos que está aí desde 2017, atuando em prol da inclusão de pessoas LGBT e mais na sociedade como um todo. E acho que sou uma pessoa trans negra, e assim como foi trazido, acho que sou atravessado, atravessado no mercado de trabalho por esses recordes. Então, acho que foram trazidas várias pautas, acho que eu gostaria de reforçar algumas. Então, quando a gente fala do sistema de cotas dentro dos concursos públicos, dentro das universidades, dentro das empresas, acho que é uma ação intencional que a sociedade começa a promover e começa a fazer para poder transformar essa realidade. Quando a gente fala de contratação, acho que um colega nosso da casinha trouxe, as empresas ainda estão nesse momento de sensibilização ou então de contratação e tokenização das pessoas trans e travestis dentro delas, sem na verdade ainda ter uma proposta, uma trilha de carreira que coloque essas pessoas em posições de liderança, em tomadores de decisão. Então, a gente tem buscado formar essas lideranças e preparar essas lideranças, né? E acaba que, e até ouvindo o nosso colega falar sobre a carteira assinada, acaba que, infelizmente, ou felizmente, enfim, o empreendedorismo tem sido uma das poucas fontes de hackear o sistema para poder sair dessa situação de marginalização e para poder transformar essa narrativa. Então, por exemplo, a gente tem programas de aceleração de pessoas empreendedoras LGBT e mais que mudam histórias, né? Que transformam vidas. Então, acho extremamente importante esse momento e essa escuta da sociedade. E também gostaria de convidar todos a pensar em como que a gente pode, de forma intencional, né? E de forma estruturada, atuar por políticas públicas que visem essa formalização do empreendedorismo também, pensando em trabalho, pensando em como que a gente não usa PJNP, né? A forma de ser PJ, e essa contratação dentro das empresas e pessoas, e as pessoas LGBT e mais são muito colocadas nesse lugar, né? E também como que a gente provoca as empresas a realmente agirem de forma intencional e terem lideranças LGBT e mais, principalmente trans e travestis, né? Acho que eu sou uma das únicas poucas altas lideranças do Brasil, negras e trans, e esse número, ele precisa mudar urgentemente, né? Então, acho que é isso. Essa é uma pouco da minha contribuição. Muitíssimo obrigada, Gabriel. Eu gostaria de passar a palavra para a vice-presidenta do Sindicato das Comerciárias e dos Comerciários, a senhora Ana Paula Brito. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas e todes. Eu vou ser, assim, rápida de... De falar mais ou menos como é que as políticas para as pessoas trans são difíceis de a gente emplacar numa convenção coletiva. Eu vi as palavras da doutora da necessidade de a gente ter essas políticas inclusas nas nossas convenções coletivas, desde que foi aprovada a reforma trabalhista, que vale o legislado, o acordado sobre o legislado. Então, para onde não se tem lei, a gente tenta emplacar na convenção coletiva. E os sindicatos comerciários, ele assina 26 convenções coletivas com diversos segmentos, desde joias, flores, óticas, fé comércio, assim, de lojas. E a gente, em 101 anos de sindicato, 111 anos de sindicato, a gente conseguiu apenas emplacar uma política afirmativa para a população LGBTQIA+, que foi para uma única convenção, que é o Sindicato de Trabalhadores de Loja de Shopping, etc., que é garantir os mesmos direitos para os cônjuges em relações homoafetivas. De todas as políticas que a gente tenta colocar, elas são sempre negadas. Eu vi o meu companheiro Douglas aqui falando das empresas que ainda tentam fazer palestras e emplacar alguma coisa nesse sentido, e passa muito do que eles querem lucrar com a diversidade, querem falar sobre a diversidade, mas, na hora de assinar uma convenção coletiva que garanta vagas, cotas, emprego, eles não querem se comprometer. Isso a gente falando de grandes empresas, grandes redes de varejistas, grandes supermercados do Rio de Janeiro que não aceitam de forma nenhuma. A gente ter grandes redes de supermercados que o setor de comércio e serviço é um dos maiores empregadores do Estado, eles não aceitam, por exemplo, garantir para o cônjuge o mesmo direito de plano de saúde. Caso tenha plano de saúde, que ainda é uma coisa muito rara para a rede no comércio na cidade do Rio, no Estado, enfim. Então, é só para colocar para vocês a dificuldade que é isso dentro do mercado de trabalho e que a gente acaba acontecendo algo que acontece mais ou menos com o Dia das Mães. O comércio lucra muito com o Dia das Mães e, na hora de garantir que a mãe tenha o direito de levar o filho ao hospital, eles não deixam, não querem colocar na convenção coletiva o direito da mãe de levar o filho ao hospital. Então, corre-se o risco de querer lucrar com a diversidade, promover palestras, ser uma empresa que promove a diversidade, porém, na hora, que precisa contratar essas pessoas, que precisa formar, colocá-las em cargo de liderança, porque não pode acontecer de jogar um profissional lá no meio com uma série de problemas internos que a empresa não cuida, deixa aquele profissional sendo responsável, como o colega falou, de cuidar de toda a estrutura, de formação da diversidade dentro da empresa. Então, é muito complicado. A gente tenta sempre fazer um canal de contato do sindicato com as empresas e, agora, a gente está muito feliz em ter a nossa parlamentar para poder ouvir e trazer essas demandas para cá também, porque é um segmento muito, como se pode dizer, invisibilizado. Se o caixa do supermercado, as pessoas não veem, passam as compras direto sem olhar para a cara da pessoa, você imagina uma pessoa, uma população LGBT, que corre o risco até de clientes se recusarem a passar naquele caixa. Então, a gente está sempre atento, de forma sensível, de tentar levar as denúncias para onde precisar. E, assim como o Helder falou, a gente está aqui também para ouvir. A gente quer incluir essa cota de pessoas trans nas nossas convenções coletivas, tanto com os grandes shoppings, com as grandes redes. A gente precisa de ajuda, a gente precisa da população também ao nosso lado, nos ajudando com o texto, nos ajudando com as redações para que a gente consiga levar adiante essas cotas de forma real e que as empresas sejam obrigadas a cumprir apenas de multa, porque não cumprir a convenção coletiva dá multa. Então, é isso, a gente precisa emplacar as cotas na nossa convenção. É isso, pessoal. Queria fazer de público um agradecimento ao Sindicato dos Comerciários, representado aqui tão brilhentemente pela sua vice-presidenta Ana Paula, um sindicato atuante e um dos poucos sindicatos que é, de fato, comprometido com a efetivação dos direitos da população LGBTQIA+. E queria colocar o mandato à disposição, senhora presidenta, para a gente escrever esses acordos, para a gente, colendo aqui as nossas demandas em parceria com o sindicato, construir uma mesa coletiva. Eu acho que essa relação entre esse querido, valoroso, combativo sindicato e essa mandata certamente terá frutos muito importantes para a comunidade LGBTQIA+, trabalhadora do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Mais uma vez. E aí eu queria passar, então, a palavra para o secretário de trabalho de Estado de Trabalho e Renda e representado pelo seu assessor, Ricardo. Por gentileza. Querido. Ricardo? Vocês já viram um ghost? Às vezes, em algumas audiências públicas eu me sinto a personagem da Hope Goldberg. Então, depois a gente vai chamar o Ricardo. Então, eu passo a palavra para a vice-presidenta da Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil, também vice-presidenta da Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil, da Fit Metal, a senhora Raimunda Leone, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Faltou um minuto ainda para o meio-dia. Primeiro, quero agradecer ao convite e parabenizar a deputada por trazer esse tema, emprego, seguridade social para os transexuais e travestis. É um tema importante, é um debate importante, porque a questão da seguridade social, só vou contextualizar um pouco, é de fundamental importância. E só existe uma seguridade social porque os trabalhadores se organizaram, lutaram, se mobilizaram para que existisse essa seguridade social. É fruto da nossa luta, é fruto da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do século passado. Se a gente tem uma carteira assinada, foi porque foi fruto da luta. Se a gente teve um Ministério do Trabalho, porque foi fruto da nossa luta. Se a gente tem um sistema de saúde, porque foi fruto da luta dos trabalhadores. Porque a maioria das questões que estão inseridas na nossa seguridade social foi um espelho que foi trazido das organizações dos trabalhadores. Então, eu gostaria de colocar essas questões aqui. E não é à toa que esse sistema é atacado a todo momento. Nós vivemos um enfrentamento em relação a essa questão do sistema nosso da seguridade social. Uma hora é a questão da previdência social, que é atacada com a questão dos direitos das mulheres à aposentadoria. As questões até mesmo de afastamento dos trabalhadores e das trabalhadoras é uma dificuldade hoje para a gente conseguir colocar uma trabalhadora afastada. Muitas vezes, esse trabalhador está doente, adoecido, seja por questões ali, digamos assim, relacionadas a doenças, digamos assim, visíveis e também as doenças invisíveis. A gente tem uma certa dificuldade também na hora de se aposentar. Nós temos grande dificuldade na hora de aposentar esses trabalhadores, principalmente se for trabalhador que trabalha em área insalubre, como são os metalúrgicos, químicos, etc. Na hora de se aposentar, tem que ter uma série de provas. Então, são essas questões. Por outro lado, é o nosso sistema de saúde, que a todo momento é atacado, é desmontado. A gente sabe que o projeto do SUS, na sua essência, é um projeto civilizatório, é um projeto que, na sua essência, ele traz as políticas transversais. Mas a gente sabe que, na hora das pessoas exilharem para ser atendida, seja essa população de transvestis e transexuais, tem dificuldade lá na hora do atendimento. Então, se existe discriminação, elas têm que ser enfrentadas, têm que ser combatidas. Então, a gente precisa realmente estar atentos a todas essas questões. E aí, eu quero dizer o seguinte, que o movimento sindical... Recordando o progresso. tem um papel fundamental dentro desse processo, que é de impulsionar a luta e também garantir os direitos dessa população, porque, como alguns aqui, algumas aqui já me antecederam, disseram, nós podemos trazer para as convenções coletivas, fazer esse debate, a pauta dos transvestis e transexuais. Nós precisamos enfrentar esse debate, que eu ainda acho que, no movimento sindical, é algo que está muito atrasado. Porque, se acontece, acontece em um sindicato, em outro sindicato, mas não existe, digamos assim, uma unidade em a gente fazer esse debate, elevar esse debate, unir essas pautas, para que a gente possa colocar algumas questões nas convenções coletivas. Porque, estando garantida nas convenções coletivas, aí, como a Ana falou, tem medida de lei, nós podemos cobrar, o próprio Ministério do Trabalho pode cobrar, fiscalizar. Então, a gente precisa realmente avançar nessa questão desse debate e dessa pauta, e identificar quais são as principais pautas desse grupo. Então, é importante que a gente faça essa ponte, que a gente também discuta de forma transversal, porque a estrutura sindical pode sim. E, através da mobilização, da luta, da organização, da nossa capacidade de organização, que a gente vai conseguir avançar. Com certeza, a gente vai conseguir avançar. E é isso, porque, quando chega na mesa de negociação, a gente tem dificuldades. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as empresas retiram, querem retirar essa pauta colocar de lado, assim como a questão das mulheres também. Quando a gente coloca lá para as negociações coletivas, uma pauta relacionada à questão do racismo, relacionada à questão da mulher, nós temos dificuldade de levar essa pauta à frente, na maioria das vezes. Então, a gente precisa estar avançando nesse sentido. e aí contem com a CTB, com a nossa organização. Eu agora fui indicada para a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTQIA+. Então, a gente vai estar levando essa discussão, porque a gente precisa assegurar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. É isso. Muito obrigada, Raimunda. Bom saber que agora a gente tem uma militante aguerrida da causa LGBTQIA+, à frente da Mesa Nacional de Negociação. Acho que as nossas demandas são muito direcionadas e muito ligadas ao acesso ao mercado de trabalho formal no Brasil. O estabelecimento de reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis, para que nós possamos romper com esse ciclo de marginalização, como colocou a senhora Rochelle, como colocou também o Douglas, a própria Ana, enfim, o defensor doutor Helder, tantas e tantos outros que nos antecederam. E concordo quando a senhora apresenta o hiato que existe entre as centrais de trabalhadoras e trabalhadores, os movimentos sindicais e a pauta das pessoas transexuais e travestis acessando o mercado de trabalho formal e tendo os seus direitos concretizados, materializados. Então, é muito importante que a gente caminhe nesse sentido para entender que nas mesas de negociação e que nas pautas dos alargamentos de direito e da materialização dos direitos já conquistados, sem que haja retrocesso, também entre em negociação como horizonte às demandas da população LGBTQI e PNBA+. É muito importante isso, então eu celebro aqui essa disposição da Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil de caminhar conosco nesse sentido. Queria, antes de passar a palavra para a próxima oradora, anunciar a presença da Salma Reis, assistente social, onde está a Salma? Online. Assistente social do Centro LGBT da Capital. Queria anunciar a Bia Lopes, representando a mandata da deputada Jandira Feghali, queria anunciar também que a deputada Jandira Feghali se comprometeu a avançar no Congresso Nacional com a pauta das pessoas transexuais e travestis, apresentando um projeto de lei similar que estabelece reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis nas universidades federais. Próximo orador. Queria anunciar também a presença do Imperador Miguel Odar, onde ele está. Queria apresentar a presença, anunciar a presença de Legendary e Overall Princess Walandra, Pioneer Cazoo, onde está. Maravilhosa. Queria anunciar a presença da queridíssima Westcala, representando o Fórum de Pessoas Transexuais e Travestis aqui do Estado do Rio de Janeiro. E, imediatamente, passar a palavra para o secretário do Estado de Trabalho e Renda. Dr. Ricardo, o assessor Ricardo. Não. Não está? Então, está bom. E o professor Edgar Leite, subsecretário de Ensino Superior Técnico e Pesquisa, encontra-se? Sim. Ah, por gentileza. Por favor. A palavra é do senhor. Bom, excelentíssima deputada, demais participantes da audiência pública, para nós é uma grande honra estar aqui para convite e nome e saúdo para a excelentíssima deputada Dani Balbi, em seu nome, todos os participantes dessa audiência pública. As nossas, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, as suas universidades vinculadas, tanto ao ERG quanto ao ENF, há muito, sustentam um compromisso com a diversidade e a inclusão. Eu, como professor da UERG, acompanhei nos últimos anos o desenvolvimento dessas políticas como a inclusão dos nomes sociais nas redes chamadas e muitas outras práticas de apoio a alunos, funcionários e professores da população LGBTQI+. Então, para nós da Secretaria é importante servir como meio de relação entre as demandas dessa comunidade e as universidades e posso garantir que formalmente a UERG já se manifestou de forma favorável, pelo menos na sua subsecretaria de graduação, a inclusão de cotas para essa população na universidade. Então, eu acredito que tanto na UERG quanto na UENF existe um processo já instalado há muitos anos que assegura essa ampliação de direitos e esse reconhecimento. Então, para nós é uma grande honra poder estar aqui e comunicar a essa audiência pública o compromisso das instituições das nossas vinculadas com essa pauta. Nós também estamos aqui para ouvir e nos colocamos à disposição para continuar ouvindo e continuar desenvolvendo essa relação muito importante entre as demandas dessa população marginalizada que ascende dentro da sociedade e as instituições de ensino superior do Estado. Então, parabéns à deputada e parabéns a todos os presentes. Muitíssimo obrigada. Queria só, antes de passar a palavra para a próxima oradora, o orador inscrito, atualizar sobre o andamento de um dos nossos primeiros projetos de lei apresentados aqui na casa, que estabelece a reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis no âmbito das universidades públicas estaduais. O projeto, como de praxe, precisa tramitar nas comissões. Ele tramita primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, que enviou o projeto para que a Secretaria de Ciência e Tecnologia se manifestasse, o que a gente chama de baixar a indiligência. Imediatamente, a Secretaria se manifestou favorável e remeteu, inclusive, o projeto à apreciação das universidades públicas estaduais, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que apresentaram também pareceres favoráveis. A Casa, aqui, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela vive um momento de extrema polarização a uma extrema direita organizada, que tem como um dos seus objetivos impedir o avanço das pautas que concretizam cidadania para a população LGBTQIA+, de todas as formas possíveis, mas a gente conta também com um certo primarismo em respeito aqui às colegas e aos colegas da extrema direita, em relação ao conhecimento mesmo da pauta sobre direitos de pessoas LGBTQIA+, e uma dificuldade de fazer sustentação diante dos dados robustos que têm sido apresentados pelos movimentos sociais que demonstram a necessidade de o poder público adir diante da vulnerabilidade que pessoas transsexuais e travestis enfrentam. E eu acredito que nesse sentido, ganhando corpo, a gente vai conseguir não só a partir de uma intensíssima mobilização dos diversos segmentos dos movimentos sociais que orientam a cidadania das pessoas LGBTQIA+, para ocuparem essa casa e para se transformarem, se materializarem como força ativa que pauta o plenário dessa casa, mas também sensibilizando e chamando a mobilização outros setores importantíssimos, como os profissionais docentes das universidades públicas, como os diversos DCEs e centros acadêmicos espalhados no Estado do Rio de Janeiro, os profissionais de educação básica, aquelas e aqueles sensíveis que sabem da necessidade de o estabelecimento de reserva de vagas não apenas nas universidades, mas também nas escolas técnicas e estaduais. Eu estou muito esperançosa, otimista, primeiro porque eu acredito que essa mandata conta com a mobilização desses movimentos, dois movimentos LGBTQIA+, depois porque eu acredito que, diante do esforço que nós temos tido em apresentar esses dados que demonstram a necessidade e, de certa forma, a urgência da necessidade do poder público agir e também com a solidariedade que nós temos recebido de centrais sindicais, de sindicatos, de todos esses segmentos sociais que eu citei, nós conseguiremos avançar efetivamente para que, pelo menos, até o final dessa legislatura, a reserva de vagas nas universidades estaduais e nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica aqui do Estado do Rio de Janeiro seja realidade. Eu tenho compromisso e eu digo para vocês, eu não entrego essa mandata sem que as cotas na UERJ, na UEM, finas faetecs seja uma realidade da população LGBTQIA+. Queria, nesse sentido, passar a palavra para o senhor doutor Arthur de Azambuja Rodrigues, procurador regional do trabalho, por gentileza. Bom dia, excelentíssima deputada Dani Balbi, aqui em cumprimento pela iniciativa dessa audiência pública, fundamental a discussão desse tema. Bom dia a todos, todas e todes presentes, é uma honra, uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu, representando o Ministério Público do Trabalho, eu fico bem à vontade porque é um tema que eu acompanho de perto e é um tema sobre o qual o Ministério Público do Trabalho se debruça já há muitos anos e nós temos muitas ações na área de empregabilidade da pessoa com deficiência, desculpa, pessoa trans, pessoa com deficiência também. Então, nós temos desde 2002 uma coordenadoria dedicada à igualdade, à Código de Igualdade, que trata de assédio moral e discriminação no mercado de trabalho. Todos os temas são discutidos na Código de Igualdade e lá de lá saem as principais ações do MPT. A atuação do MPT ela se divide basicamente em atuação investigativa e atuação promocional de direitos sociais constitucionalmente garantidos. Na atuação investigativa nós recebemos denúncias especificamente de discriminação e investigamos e propomos os TACs, os termos de ajustamento de conduta quando nós chegamos à conclusão que há uma ilegalidade praticada por um empregador ou então entramos com as ações cabíveis no Poder Judiciário. Nessa área infelizmente nós não temos muita atuação porque nós dependemos de denúncias que não chegam a nós de discriminação da população trans. Eu em mais de 20 anos de atuação eu só recebi uma denúncia e como o o defensor público Helder comentou há um vácuo legislativo até por isso é fundamental a atuação da deputada Dani Balbi para garantir uma uma legislação estadual que garanta igualdade no trabalho para pessoas trans inclusive com cotas. o único caso que eu recebi até hoje de discriminação a pessoas trans foi o fato que aconteceu entre uma trabalhadora e empregadora ela era a única trabalhadora da empresa não foi presenciado por ninguém e não houve nenhuma prova então não foi possível comprovar que realmente houve uma ofensa ou alguma coisa do tipo na atividade promocional aí sim nós temos uma enorme gama de atuações talvez o que se destaque do MPT seja a promoção do Cozinha e Voz Cozinha e Voz é um projeto qual a Camila da OIT já falou rapidamente que visa qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade e nós damos muita ênfase à população trans porque como foi dito pela Rochelle Rangel pela deputada e por outros palestrantes é um segmento da população extremamente marginalizado e alijado do estudo da escola da família e principalmente do mercado de trabalho então nós centramos mais o Cozinha e Voz em pessoas trans ele é ele é ele é um projeto que qualifica para assistente de cozinha a parte de voz com poesia através da equipe da Elisa Lucinda e nós já fizemos várias edições pelo Brasil todo desde 2017 inclusive durante a pandemia nós conseguimos fazer um curso estendido de quatro meses porque é sempre dado uma bolsa e foi uma forma também de apoiar os alunos alunas e alunes do curso na atividade do Cozinha e Voz nós conhecemos o pessoal do Transgarçone através da mesma reportagem que a Rochelle Rangel falou nós soubemos da existência do Transgarçone e procuramos os professores Breno e Renato que conduziam o Transgarçone e criamos uma parceria muito profícua pela qual nós conseguimos inclusive financiar a realização do Transgarçone de edições futuras e há um projeto de criação de um espaço que está em andamento o Transgarçone é do curso de gastronomia da UFRJ e lá eles estão criando um espaço Transgarçone MPT com verbas dos nossos taques e condenações por dano moral coletivo então é muito admirável o que o pessoal do Transgarçone conseguiu fazer inclusive sem dinheiro no início e a capacidade de articulação deles e a gente considera como um projeto complementar ao Cozinha e Voz já que o Cozinha e Voz forma pessoas para assistentes de cozinha e o Transgarçone para funções de garçom barista coquetéis essa outra parte também é uma parceria com a Defensoria Pública como Cozinha e Voz que inclui também a questão da mudança de nome da requalificação das pessoas que transicionaram e e parceria também com a BRH Associação Brasileira de Recursos Humanos na qual nós participamos ano passado do congresso no quadro exatamente sobre empregabilidade sobre pessoas trans nós achamos muito importante levar esse tema aos profissionais de recursos humanos que ao fim e ao cabo são quem conduz os processos de admissão de trabalhadores dentro do MPT nós temos um projeto de empregabilidade trans LGBTQIA+, sempre acabamos dando mais enfoque a pessoas trans justamente por saber que são as pessoas mais marginalizadas mas a gente sabe que a discriminação está para todos lésbicas gays bissexuais travestis todos os que se incluem na sigla LGBTQIA+, sofrem algum tipo de discriminação no mercado de trabalho e a respeito da discussão de cotas é verdade que não há uma legislação que garanta as cotas nas empresas e no serviço público porém há princípios constitucionais princípios da igualdade princípios da dignidade da pessoa humana entre outros que garantem que nós se não temos como exigir que as cotas sejam sejam aplicadas amplamente no mercado de trabalho se não temos como exigir nós podemos implementar cotas no âmbito do MPT e assim fizemos o concurso para procuradores do trabalho atualmente tem uma cota de 3% para pessoas trans não há até agora procuradores do trabalho ou procuradoras trans infelizmente nós esperamos ansiosamente que as pessoas trans consigam acessar o cargo de procurador e procuradora do trabalho e bem como de servidores do Ministério Público da União mas no caso do concurso para procurador e procuradora do trabalho nós temos a cota de 3% garantida não quero me estender mais só elogiar todas as manifestações que foram feitas lembrei de mais uma coisa seria importante falar que nós temos a política interna de diversidade e temos aqui na procuradoria do Rio de Janeiro um comitê de diversidade que visa que a gente consiga garantir o respeito à diversidade internamente já que nós exigimos isso das empresas que investigamos nós temos que garantir que internamente as pessoas sejam respeitadas e o comitê conta com subcomitês eu atualmente coordeno o comitê e já coordenei o comitê LGBTQIA+, hoje é uma servidora uma colega que coordena e dentro desse comitê juntamente com a comissão de diversidade nacional que é coordenada pela vice procuradora geral do trabalho nós faremos na próxima segunda-feira um evento basicamente interno mais pessoas externas que quiserem assistir podem pedir o link nós faremos a transmissão pelo Teams que é o que é usado no MPT e nesse evento teremos uma palestra sobre diversidade pela vice procuradora geral do trabalho uma outra colega sobre procuradora geral falará sobre assédio moral uma professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus professora doutora do IFRJ fará uma palestra sobre também como garantir a diversidade nas relações de trabalho depois teremos uma um painel com depoimentos de ativistas teremos teremos a honra de ter a Rangel contando a experiência dela como mulher trans e que tenho certeza que vai ser muito tocante muito enriquecedor para todos que participarem internamente e depois na parte da tarde na próxima segunda-feira teremos uma discussão interna da qual deve sair uma carta com as propostas dirigidas à alta administração pelos integrantes do seminário então agora eu encerro não quero tomar demais o tempo de vocês e se alguém tiver alguma pergunta também estou disponível muito obrigado bom dia a todos nós que agradecemos doutor Arthur queria antes de passar a palavra para o próximo orador registrar aqui a presença da deputada Renata Souza por meio de sua assessoria o assessor Ranieri Soares queridíssimo Renata que é uma parceira da comunidade LGBTQIA+, sempre foi e queria passar aqui a palavra imediatamente representando a UNA LGBT a senhora Valquíria Niterói que hoje é coordenadora de um dos equipamentos da Secretaria Municipal de Niterói que já esteve vereadora por favor Valquíria muitíssimo obrigada pela sua luta uma mulher LGBT negra que muito nos honra e que hoje dirige a UNA LGBT que ia mais Bom dia Dani primeiro agradecer imensamente o convite falar como me deixa feliz estiver sentada nessa cadeira e presidindo uma audiência pública com um tema tão importante quanto esse entendo e aí acabo misturando um pouquinho a perspectiva da minha formação que é de educadora como professora de uma atuação de uma vida inteira em sala de aula com a luta política necessária para que a gente fale da proteção dos direitos de pessoas trans no nosso país então tive a oportunidade de estar vereadora e aí a gente vê o impacto da política pública na realização de mudanças reais na vida das pessoas insisto sempre que todos os processos inclusivos de qualquer minoria social eles se dão através de processos formativos da nossa sociedade então nós precisamos disputar a consciência do nosso povo para a formação de um pacto coletivo de proteção aos direitos e dignidade de vida de pessoas travestis e transexuais e a empregabilidade não é mais diferente o Brasil e eu tenho certeza que isso já foi debatido aqui sendo o país que mais mata travestis e transexuais não teria estatísticas diferentes da empregabilidade dessa população e aí eu me recordo de uma lei municipal que a gente aprovou aqui que foi um programa de incentivo a contratação de mulheres que sofriam violência doméstica através de um ser municipal penso que iniciativas semelhantes seriam importantes no sentido da eu não acredito voltei que era pane iniciativas semelhantes seria importante no sentido de proteção aos direitos de pessoas travestis e transexuais é preciso que haja um processo de formação nas nossas empresas no mercado de trabalho no serviço público sobre o acolhimento dessas pessoas sobre a construção de um ambiente de trabalho digno acolhedor a gente sabe que os entraves para a nossa população trans ela está muito lá atrás então processos de inclusão escolar como você já falou na sua fala anterior é preciso que a gente prepare o ambiente da escola para que ele não seja um expulsor de pessoas travestis e transexuais para que elas possam futuramente adentrar o mercado de trabalho competindo em condições iguais desenvolvendo sua autonomia e a capacidade de escolher o seu destino laboral então é necessário e a gente defende que o processo seja integrado a gente precisa fazer uma luta forte pela educação para que os nossos educadores estejam prontos para receber essa população para acolher para que a nossa escola seja um ambiente democrático justo inclusivo na perspectiva de gênero mas também que a nossa sociedade passe por um processo que envolve propagandas produção de materiais audiovisuais trazendo pessoas trans para o centro da cena para a convivência cotidiana para que a gente possa disputar a consciência da nossa população acerca da necessidade da presença dessas pessoas e a promoção da sua dignidade então quero aqui manifestar a alegria da nossa entidade da ONU LGBT de ver esse momento aqui acontecer e tantas pessoas participarem no empenho da garantia da promoção da dignidade na empregabilidade de pessoas trans que vocês contem com a nossa luta e que a gente possa pressionar as demais instâncias da nossa sociedade para que também se responsabilizem com essa luta a gente vai seguir junto eu peço perdão eu estou no meio de várias agendas então a minha fala tem que ser um pouco mais encurtada mas a gente vai seguir na luta e colocar a nossa entidade à disposição e também os nossos braços para essa luta muitíssimo obrigada Val a gente sabe que pode contar com a sua disposição onde quer que você esteja e dizer que a mandata tem muito orgulho também de contar com a ONU LGBTQIA+, que é uma das ferramentas do movimento social por último gostaria de enfim há uma série de entidades que eu gostaria que falassem aqui que dessem a sua contribuição infelizmente a gente tem de encerrar as atividades aqui neste auditório uma hora em ponto então eu gostaria de franquear a palavra por um período menor para todos aqueles que queiram falar especialmente os movimentos sociais então gostaria que a Salma Reis a assistente social pudesse fazer uso da palavra por cerca de 3 minutos por gentileza está online por gentileza Salma Salma Olá boa tarde a todos cumprimento a mesa formada meu nome é Salma Reis estou como assistente social do Centro de Cidadania de Capital 1 representando o meu coordenador João nós agradecemos muitíssimo a comissão de trabalho que está empenhada nesse desenvolvimento do emprego de seguridade social da população transexual e travesti pois é de extrema importância que estivermos juntos doutora Salma me parece que a doutora Salma caiu gostaria então de passar a palavra para o Javi Barbosa que também está online ativista do movimento de pessoas transexuais o homem trans por gentileza Javi querido Javi que está online de acordo com o que me passaram está ali Javi é online você me ouve Javi você gostaria de fazer uso da palavra então eu vou passar para o Alandra com gentileza para fazer uso da palavra gostaria que alguém levasse o microfone para a Alandra se você quiser ficar em pé aqui pode ficar em também bom dia gente eu não tenho muito lugar de fala fora da minha comunidade então já peço desculpa também até por jeito que eu vou falar mas eu estou aqui representando a Ballroom a Ballroom Rio que é a nossa comunidade também de performance voltadas também para pessoas trans e pretas e por isso também ocupa esse lugar enquanto uma travesti preta porque também se não fosse isso também seria muito apagada silenciada enfim muitas coisas e eu acho também sobre essa tem algumas coisas para falar sobre o que eu acompanhei daqui e é isso quando a gente fala de LGBTQIA+, sobre empregabilidade a gente já sofre também esse boicote porque a nossa sigla T de travesti de transexuais também ela fica na desvantagem por conta da nossa estética por causa de tudo porque é isso os LGBTs ocupam sempre essa frente da prioridade da imagem da visibilidade da passabilidade e eu acho também que é um ponto que a gente precisa também focar centralizar quando trazer pautas T porque é isso na hora da inclusão LGBTQIA+, a gente também muitas das vezes não estamos inclusas enquanto travestis somos sempre as últimas a serem lembradas e aprovadas através das nossas estéticas eu acho que isso é muito importante e também um ponto que ele trouxe sobre a aposentadoria sobre a enfim sobre os gêneros e aí eu me pergunto também num país que mais mata a população trans a população que mais mata as travestis como também pensar nessa aposentadoria para as pessoas trans se já é o diagnóstico mostra que a gente somos mortas muito mais fáceis mais rápidos e como é isso também na transição que a gente faz a gente ocupa o lugar de tempo das pessoas cis pelo gênero que a gente tem que botar na nossa identidade então esse é um ponto que ficou desde o início na reunião e eu acho que é isso sobre o acesso também que ela falou de a gente ocupar lugares e já sair em mídias também por ser quem a gente é e isso acabar gerando uma mídia eu acho também que isso é uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado porque isso acaba gerando uma exposição muito forte para a gente porque como ela falou às vezes parece que a gente está ocupando um lugar incrível mas não às vezes é um lugar muito perigoso sabe que as pessoas não sabem ter um cuidado no respaldo de quando botam pessoas trans na frente e aí eu acho que essa audiência mostra muito isso é uma audiência para pessoas trans e eu acho que não tem a maioria a maioria aqui não são pessoas trans então eu fico muito assim estou ocupando esse lugar exatamente para ser mais uma pessoa no espaço também para a gente poder continuar a luta de vocês e a luta de todas que já morreram também e que estão sofrendo por aí também põe o meu corpo aqui também enquanto uma travesti também que construo muito para a minha sociedade embora não tenha um lugar de fala na sociedade não tenha um lugar de fala em muitos lugares até porque não eu não me acesso porque a sociedade já me exclui as pessoas já me excluem eu acabo me excluindo também por causa de toda a agressividade que a gente sofre na sociedade e é isso gente que eu tenho para falar agora muitíssimo obrigada querida sobre queria apenas apresentar algumas considerações em relação a sua fala sobre a questão da aposentadoria quer dizer há algumas orientações que vão enquadrando pessoas esses estudos já estão em andamento sobretudo no campo dos estudos no serviço social feito nas universidades públicas sobre o desgaste das pessoas transexuais e travestis quando ingressam no mercado de trabalho formal sobre a natureza do trabalho que desenvolvem sobre o desgaste desses corpos frente a uma série de procedimentos que algumas e alguns adotam ou não então sobre a partir disso há o enquadramento de pessoas transexuais e travestis numa faixa específica que vai levar a aposentadoria para um determinado momento e portanto o cumprimento de trabalho de anos de trabalho relativamente considerando todas essas variáveis mas são muito incipientes dos estudos eu concordo com você e acho que a gente precisa o movimento social precisa avançar no sentido de não ser capturado pela biologização eu vejo que a biologização de certa maneira tem vencido às vezes até numa perspectiva progressista mas ainda assim muito problemática porque há pessoas transexuais e travestis por exemplo que não passam por esse desgaste referente a hormonioterapia a outros procedimentos então acho que mais do que esperar que esses estudos avancem nós mesmas enquanto movimento social precisamos construir um consenso nesse sentido para apresentar para os órgãos competentes e a partir daí transformar isso em conquista que era isso queria então mais uma vez perguntar se o Javi pode falar agora Javi? então queria mais uma vez registrar a presença do Javi um querido que esteve conosco construindo a nossa campanha que eu espero que esteja aqui construindo a nossa mandata também e agora passar a palavra para a assessoria dos deputados queria pedir para o Ranier vir aqui falar representando a mandata da querida deputada Renata Souza boa tarde saudar a mesa na presença aqui da maravilhosa primeira professora trans da UFRJ da letras como eu também nossa doutora trans boa tarde a todas as pessoas que estão presentes online eu sou Ranieri eu sou assessor da deputada de estado Renata Souza trabalho junto com a Mayara Fafini na pauta LGBT do mandato no meu caso LGBT interseccionalidade em favelas eu sou da Maré moro na Nova Holanda desde nascida e criada é um prazer estar aqui nessa audiência tão importante nesse dia numa mandata essa de uma mulher preta que vem de favela que também pensa a pauta LGBT que é tão importante tão cara para nós o tema da empregabilidade trans foi pauta da nossa campanha de 2018 na nossa primeira candidatura na primeira eleição que é a empregabilidade que a gente fez um projeto de lei que está na Leste transitando é o 812 de 2019 que garante 5% das vagas para pessoas travestis transexuais nas empresas que recebem incentivos fiscais do estado porque é isso porque a gente pensa na perspectiva da garantia da vida mas também na garantia de direitos dessas pessoas que são tão marginalizadas tão estigmatizadas dentro da sociedade com isso tem alguns projetos de lei que a gente também protocolou pensando na perspectiva da garantia do direito para a população de travestis transexuais no estado do Rio de Janeiro como a gratuidade na verbação do nome social o uso do banheiro correspondente de acordo com a identidade de gênero independente do registro social também a lápide que estão quando as pessoas até no momento mais difícil da vida para os dentes para aquela pessoa que sofreu a vida toda muitas vezes assassinada morreu não tem um nome social respeitado nem na hora da partida então a gente pensando nessa perspectiva a gente fez esse projeto de lei também para garantir o nome social nas lápides são alguns projetos de lei específicos para a população trans a gente tem alguns projetos de lei específicos para a população LGBT também na última legislatura nós fomos a mandata que mais apresentou proposições LGBTs na LERJ mas é isso a LGBTfobia institucional ela não deixa que esses projetos transitem dentro da casa então a gente pede e conta com os movimentos sociais mais uma vez que pressione a presidência o presidente da CCJ e da casa para enfim para minimamente esses projetos entrarem em discussão receber parecer é um pouco sobre isso obrigado parabéns mais uma vez Dani conta com a mandata deixa a mandata aqui à disposição para qualquer tá bom obrigada muitíssimo obrigada queria registrar aqui que nós fizemos o convite formal pela comissão para queridíssimo André Brasil que estava aqui conosco mas não pôde esperar pelo centro de capacitação LGBTQI PNBA mais o Capacitrans queria registrar também que nós fizemos o convite para o Preparanem onde eu fui professora por muito tempo também parece que não obtivemos resposta queria registrar aqui que nós fizemos o convite para a Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico também não obtivemos resposta queria registrar que nós convidamos também a FEComércio para enfim se manifestar em relação ao que pode fazer pela população LGBTQIA mais sobretudo para as pessoas transexuais travestis não obtivemos resposta Federação de Empresas de Transporte Rodoviário do Leste Meridional também não obtivemos resposta e queria manifestar também que nós convidamos formalmente o grupo Arco-Íris e a Aliança Brasil LGBT na figura do presidente Cláudio Nascimento e também não obtivemos resposta a presidenta do Cinto Perdi Regina Souza justificou a ausência mas também enviou comunicado dizendo que está militando ativamente para que nós possamos avançar no sentido da implementação da reserva de vagas para pessoas transexuais travestis agora eu queria passar a palavra rapidamente para o Tom Tom a íntima Obrigado Bom, primeiro agradecer a oportunidade de fala e ficar muito orgulhoso pelo voto que eu depositei na urna e ver você aqui presidindo essa sessão muito importante fico muito honrado de estar aqui Vou fazer uma breve audiodescrição eu sou Tom Grito uma pessoa trans não binária e branca cabelos curtos e barba camisa social branca blazer azul e calça jeans leitura social masculina mas não sou um homem e tampouco sou uma mulher embora eu tenha sido designado assim no nascimento que faz de mim uma pessoa trans diferente das pessoas cisgêneras presentes maioria que falaram aqui que são aquelas que se identificam com o gênero do nascimento e por isso acessam oportunidades que a nossa população não acessa e por isso essa audiência eu sou cofundador de dois coletivos artísticos o Transpoetas e o Islã das Minas RJ e o Islã das Minas é um espaço seguro para o desenvolvimento da potência artística de mulheres e pessoas trans e o meu coletivo recebeu do município a medalha Tiradentes pela Ordem do Mérito Cultural pelo reconhecimento de nossas ações poéticas durante a pandemia também trabalho como monitor de conteúdo de um projeto de empreendedorismo LGBT da Micro Rainbow e como mentor no projeto Prime de Empreendedorismo como foco em empresas trans da Diversitar em parceria com a OIT e outras instituições fui aluno do Cozinha em Voz durante a pandemia por conta de ter me entendido trans um pouco mais velho após os 30 anos e de ser uma pessoa branca acessei alguns direitos como o ensino formal sou não binária retificada em meu documento como não binária o que gera vários problemas em termos de direitos porque não temos direitos assegurados em termos de legislação assim como como o doutor Helder mencionou em relação a previdência mas também perdi o meu auxílio emergencial quando fui retificado porque por ser uma pessoa trans não poderia ser mãe então o governo automaticamente cancelou o meu benefício e não sei como obter isso de volta por exemplo essa legislação abre alguns precedentes a gente tem a situação do Jordan Lessa que é um guarda municipal que está prestes a se aposentar porque vai tentar se aposentar como direito de mulher porque na maior parte do seu tempo de vida exerceu essa profissão enquanto ainda se entendia como mulher ou como era lido como mulher acho que isso pode abrir alguns precedentes para nós mas talvez a gente precise trazer isso como proposta de lei mesmo Dani para poder isso ser regulamentado não só para pessoas trans binárias como não binárias que a gente nem sabe como vai ser mas para isso a gente precisava primeiro conseguir acessar o CLT e aí eu fico achando curioso que os colegas alguns oradores mencionem a necessidade de procuradores e doutores e professores de direito mas a gente tem aqui os dos relatos e aí precisávamos ter mais relatos de pessoas trans para as pessoas entenderem que a maioria da nossa população não acessou nem o estudo formal a educação básica então a gente está querendo doutor querendo professor querendo procurador mas a gente precisa acessar a educação formal a educação básica enquanto não tiver isso a maioria da nossa população vai seguir na prostituição e precisamos ter sim propostas de regulamentação dessa profissão já que não é crime no Brasil e que muitas das mulheres trans são assassinadas quando estão cobrando seus clientes do serviço prestado então assim isso precisa ser também uma urgência em termos de legislação a questão da prostituição eu sou formada em licenciatura plena em educação física mas foi na arte sim onde encontrei o meu espaço seguro como a minha comunidade da Ballroom aqui como o Alandra falou e é uma comunidade de acolhimento de pessoas trans é um movimento social é uma sociedade civil ainda que não formalizada a Ballroom acaba sendo um espaço desse lugar de reconhecimento porque é pelos nossos corpos políticos que a gente consegue espaço por ser artista por ser trans e artista é onde eu ainda consigo algum espaço a sociedade ainda faz essa dicotomia esse corpo e mente e não me reconhece a gente artistas do corpo como intelectuais mas somos intelectuais do corpo somos intelectuais também então essa falta de reconhecimento também é uma negação de oportunidade é uma das formas estruturais de transformia e de racismo muito comuns e o que mais que eu tenho para dizer que a questão a maioria dos empreendedores trans trabalham com o MEI mas isso ainda não resolve a vulnerabilidade a estabilidade financeira eu como artista tenho uma instabilidade muito grande em termos de financeiro uma sazonalidade muito grande então e ainda assim nessas questões do MEI muitos empreendedores não entendem a necessidade de pagar o seu tributo e muitas vezes acabam caindo na dívida ativa da União várias questões de relação dos direitos mesmo de entendimento de formação dessa população e caí já muitas vezes também como o Douglas mencionou na situação de tokenização eu já fui token muitas vezes por ser trans por ser artista por ser uma pessoa que fala bem que tem formação que tem estudo várias vezes eu fui token em empresas onde eu era o único trans para ser aquele cara da foto e muitas vezes eu tive ali anos formando as pessoas explicando como não ser transfóbicos e sofrendo transfobia ao mesmo tempo então há necessidade de contratar pessoas não adianta ter um projeto social por exemplo como já ouvi relatos da prefeitura um projeto social importante onde a travesti recebe na hora que vem para trabalhar como recepcionista recebe uma lâmina de barbear para remover os pelos do braço então assim esse padrão de mulheridade masculinidade cisgeneridade que é imposto para que a gente passe na leitura social isso não pode persistir enquanto isso acontece isso é transfobia querer por exemplo que os homens trans usem binder que é uma faixa de compressão no peitoral para que fiquem mais passáveis enquanto homens cisgêneros é uma forma de transfobia nossos corpos são assim são como são querer que as monas acuendem isso não existe enquanto exigência de trabalho e muitas vezes a gente ouve esse tipo de relato e muitas vezes a gente passa por situações por exemplo na alerje eu não sei em qual banheiro ir eu sou uma pessoa não binária eu não sou um homem eu não sou uma mulher não tenho um banheiro para eu ir se eu for no banheiro masculino eu tenho medo de sofrer violências se eu for no banheiro feminino eu sou expulso pelas mulheres então a gente não dá para eu ir somente no banheiro de PCD que é a placa que está no banheiro que eu fui é uma placa de um cadeirante então essa sinalização dos banheiros já está equivocada é um lugar que não é acolhedor para eu estar presente então estar aqui pegar o microfone falar é um desafio a nossa saúde mental então as condições de trabalho que nos submetem precisam entender que pessoas trans quando por exemplo a pessoa dá um fora em você porque você errou o pronome aí vai pensar as pessoas trans são raivosas mas você foi a décima pessoa que errou meu pronome hoje então não adianta achar que a gente está agindo de forma raivosa quando na verdade a gente está sofrendo violência o tempo inteiro e isso faz com que a gente reaja e isso é natural isso é humano isso faz parte do nosso desafio da nossa saúde mental e não vai conseguir fazer nenhum acolhimento os projetos não vão conseguir fazer nenhum acolhimento enquanto não tivermos pessoas trans nos espaços de coordenação nos espaços de entendimento do que é uma pessoa trans uma pessoa trans tem demandas específicas vivências específicas e não dá para ser uma pessoa cisgênera o tempo todo que não compreende as nossas vivências então eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço presidido por você uma mulher trans negra que mostra que a gente está sim transformando a sociedade eu estou muito grato e vamos mudar esse mundo querido obrigada demais pelas suas contribuições sempre muito certeiras sempre muito amplas sempre muito corretas a forma de você encaminhar sempre muito generosas enfim só queria te agradecer e manifestar o orgulho que eu tenho de contar com você em muitos momentos da minha vida pessoal e agora mais do que isso aqui na construção dessa mandata muitíssimo obrigada acho que você coloca coisas importantes sobre as exigências que fazem as pessoas transsexuais e travestis a gente precisa estabelecer por exemplo um comitê ou algum instrumento de verificação sobre essas exigências e os absurdos e as ilegalidades que essas exigências para o emprego de pessoas transsexuais e travestis a questão do MEI que demonstra e aí eu faço uma fala muito direcionada aqui com o que colocou Raimunda com enfim o que colocou Aninha sobre a relação entre a precarização do universo do trabalho e a situação de pessoas transsexuais travestis que são geralmente as mais vulnerabilizadas o MEI como uma realidade para todas para o conjunto da classe trabalhadora vai especialmente atingir pessoas transsexuais e travestis como pessoas negras como pessoas mais vulneráveis então entender que a situação de pessoa transsexual e travesti de modo geral de pessoa LGBTQIA+, é um fator de aumento da precarização das relações de trabalho é um aumento é um fator que auxilia na hiperexploração é um marcador que auxilia na hiperexploração que o capital empreende contra as trabalhadoras e os trabalhadores então acho que esse é o sentido dessa audiência queria franquear imediatamente a palavra para o Giovanni bom dia quase boa tarde vou falar daqui porque eu tenho dois minutos e eu acho que isso enfim eu preparei uma fala vou tentar ser breve porque é uma uma demanda muito importante eu sou Giovanni Oliveira faço parte da Liga Transmasculina João da Bioneri é um coletivo de homens trans nacional sou cientista social mestrando em história política e bens culturais pela FGV aqui em Botafogo no Rio sou de Goiás um cara preto trans enfim várias coisas e eu queria falar brevemente porque são dois minutos então vai ser um pouco rápido sobre essa pauta que eu não gosto de chamar de tema porque quando a gente fala tema a gente esvazia um pouco eu acho que é pauta a gente está falando de demandas de pessoas e isso traz uma urgência e primeiro eu queria trazer assim a questão de humanizar as pessoas trans dentro dessa pauta então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente que a população trans e travesti é uma população de cidadãs e cidadãos brasileiros e brasileiras então trazer isso colocar essa questão para o debate é muito importante porque a gente ainda é o país que mais assassina pessoas trans no mundo a gente ainda é um país que mais a gente tem evasão escolar a gente ainda é um país que tem altos índices de violência altos índices de muitas coisas enfim existe um problema muito grande na nossa sociedade e a gente já trouxe várias pessoas trouxeram vários exemplos aqui sobre os obstáculos que a gente enfrenta desde a escola então desde a escassez dos recursos que se tem para uma pessoa trans acessar o ensino básico e permanecer ali o alto índice de evasão escolar também e também os acessos inacessíveis que a gente possui no nosso mercado de trabalho então currículos que são impossíveis de se ter sendo pessoas trans sendo pessoas que tem os marcadores sociais da diferença até também a seguridade social para a permanência desses corpos dentro dos mercados de trabalho dentro das empresas dentro dos órgãos públicos do setor público do setor privado a gente tem vários problemas e aí eu queria trazer para um debate um ponto um pouco mais específico dos homens trans que é se pensar algumas barreiras que são colocadas para a gente de acessos que já são difíceis como por exemplo a questão do alistamento militar que é um processo que ele é exigido é uma exigência que se tem indispensável para vários processos seja processo seletivo de mestrado doutorado processo seletivo de vaga de emprego por exemplo que a partir do momento que você que é uma pessoa transmasculina se retifica e aí se você é uma pessoa não binária eu não sei como é que se dá isso mas se você é uma pessoa binária e coloca lá o gênero masculino você é obrigado a se alistar e no próprio alistamento há a possibilidade também de você acabar sendo preso de acordo com a idade que você tenha dependendo da idade que você tem se você tem sei lá 40 anos e vai se alistar no ato de você se apresentar no exército para o alistamento você pode ser preso então até que ponto a gente também está com esses avanços que a gente teve que são importantíssimas a retificação de nome é muito importante para a nossa saúde mental para a nossa vida para o nosso trânsito para a nossa sobrevivência na sociedade mas ela também requer e abre precedentes para outras ações que são essenciais para a nossa permanência e a nossa sobrevivência dentro do mercado de trabalho mas também para acessar outros parâmetros então eu trago isso justamente para evidenciar uma falta uma lacuna que vai denunciar na verdade também como o Estado funciona de uma maneira não muito proativa o Estado ele não é proativo ele não está ali para propor determinadas situações a sociedade precisa trazer essas demandas porque o Estado não faz isso e aí a fala a primeiro momento quando eu digo de humanizar a gente trazer como pautas de pessoas e cidadãs brasileiras é porque a gente não é reconhecido como cidadão também como cidadãs então o Estado pouco vai ser proativo para com a gente então é muito importante acaba que o movimento social tem muito esse papel de trazer de fazer audiências de propor conversas para mostrar e falar olha que essa comunidade ela existe ela precisa de x y e z então assim ter momentos como esse inclusive queria agradecer muito Dani Balbi por você estar fazendo essa audiência colocar a sociedade civil para se reunir mesmo tendo a maioria de pessoas cis aqui hoje mas é muito importante justamente para evidenciar isso e mostrar que agora a gente que tem parlamentares que são proativos a gente precisa pressionar enquanto pessoas trans e travestis dos movimentos sociais também para que a atuação da deputada Dani Balbi por exemplo seja eficaz então a gente precisa pressionar seja através de atos seja através das mídias sociais seja através de reuniões com outros parlamentares para que ela possa conseguir desenvolver o trabalho dela então assim essa é a minha contribuição que eu queria trazer hoje agradecer muitíssimo o convite e a oportunidade de você estar escutando a gente está fazendo muito bem o seu trabalho obrigado Giovanni eu que agradeço demais a mandata só existe em função da participação popular por exemplo a questão do alistamento militar é obrigação desta mandata se pronunciar eu queria agora dar um informe para minha assessoria que nós vamos dizer para minha assessoria que nós vamos hoje mesmo oficiar todos os batalhões aqui militares para normativizar o atendimento a homens transexuais e travestis aqui no estado do Rio de Janeiro queria antes de terminar franquear a palavra para a queridíssima West representando o fórum de pessoas transexuais e travestis atriz que está bombando a West ela protagonizou talvez um dos momentos mais intensos uma das imagens mais marcantes do cinema nacional que é o assassinato de uma mulher transexual ao vivo a pulsante queria parabenizar a West pela sua atuação como atriz como militante do movimento social queria agradecer por ter desempenhado também um papel que levou a gente a se emocionar e a refletir nós que vivemos isso e também pessoas que não são pessoas transexuais travestis por favor West obrigada bom dia bom dia gente bom dia Dani Balbi estou muito feliz de estar aqui na verdade passa várias coisas na minha cabeça queria deixar uma saudação do nosso fórum estadual de travestis e transexuais aqui do Rio de Janeiro cumprimentar toda a mesa de pessoas disponíveis a avançar conosco né Dani nessa luta que não é de hoje muito tempo esse ambiente legislativo gente para mim é muito comum porque é onde eu começo a minha carreira chegando aqui no Rio de Janeiro eu sou cearense vim lá de Fortaleza em 2016 morei na Casa Nem que foi o projeto que salvou a minha vida aqui na cidade do Rio queria saudar também a família da Casa Nem em todas as redes que a gente constrói e em 2017 surgiu essa oportunidade de continuar esse espaço de luta das nossas ancestrais travestis e transexuais a gente pouco consegue a oportunidade de reverberar as nossas mais velhas é como se a gente fosse um ET um alienígena dentro do planeta e aí assim distancia muito essa questão da humanidade que o próprio Giovanni trouxe muito o fórum tem construído muito 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 movimento social caminhando ali também com os avanços dentro do parlamento eu começo a trabalhar na Câmara Municipal na época de Marielle Franco logo quando ela se elege em 2017 então um cotidiano de muita raiva muito preconceito muito deboche muita desqualificação da nossa atuação profissional muitas vezes eu me sentia totalmente sozinha e eu via no movimento social esse lugar de acolhimento e de fortalecimento para a gente conseguir avançar e fazer as coisas mudarem então lá em 2017 junto com Marielle Franco e David Miranda na Câmara Municipal do Rio foi um processo muito desafiador porque a gente começou esse movimento de apresentar projetos de lei brigar em audiências públicas fazer diálogo com os equipamentos municipais para que fossem implementadas minimamente recomendações já que não é possível aprovar coisas com tanta facilidade para a nossa população e aí esses últimos anos me mostraram muito o quanto a disposição ela é importante não é só a gente ter uma travesti transexual eleita como Dani Balbo que sozinha ela vai fazer essa movimentação ela vai ser importantíssima e protagonizar esse processo é desafiador demais Dani mas também a gente precisa dos seus aliados sejam esses negros brancos indígenas a gente precisa de uma aliança e um compromisso muito forte mesmo dos parlamentares porque Dani e Eli Balbo reverberam um passado que não é permitido a nós reverberar o passado das travestis e transexuais a esquina da prostituição o posto de gasolina os bordéis aí cafetões e cafetinas enfim toda uma situação que lá no passado da nossa população trans travesti a gente precisa exaltar para mostrar que a gente chegou aqui hoje nesse presente por conta das que lutaram lá no passado inclusive hoje dia 15 de maio celebramos aí três décadas três décadas de luta aqui no Rio de Janeiro nessa capital a cidade do Rio é uma cidade travesti Dani não é à toa que a primeira deputada trans tinha que ser sim aqui apesar de São Paulo ter eleito aí as duas Éricas mas a gente tem a conexão da cidade do Rio de Janeiro com o início das lutas trans lá em 92 então hoje a gente está celebrando aqui três décadas de movimento social travesti transexual queria também saudar a memória e o legado de Alessandra Ramos Maqueda que foi uma trabalhadora aqui da ALEG Maqueda era a minha colega onde eu procurava nos momentos de desespero eu ficava muito restrita e numa solidão muito grande sabe Dani lá na Câmara Municipal apesar de ter Marielle David e aí aconteceram várias questões também movimentando ali parlamentares que estavam na Câmara Municipal a gente ficou mais recentemente com a Tainá de Paulo implantando políticas públicas de acesso à cidade pensando o debate LGBT transexual travesti a prostituição a prostituição a prostituição a prostituição e aí vamos dizer assim que essa rotina não faz mais parte da minha vida passei agora fico extremamente feliz e orgulhosa de ver Diana Conrado aqui como assessora parlamentar dando continuidade aos nossos passos nossa luta para o Gabivão o Tali é um orgulho muito grande porque é isso é ver que eu passei vocês estão passando e é isso a gente tem que fortalecer cada vez mais e eu queria fazer um apelo aqui de a gente se comprometer verdadeiramente com essa reflexão e a produção de alternativas né Dani alternativas concretas porque essa deputada precisa ser respeitada muito da transfobia que ela passa aqui na Alege é quebra de decoro parlamentar vamos revisar sim né esse estatuto a condução de trabalhos no legislativo que está extremamente medieval ultrapassada tradicional e conservadora né a gente precisa fortalecer a atuação de Dani Balbi assim como vão vir muitos outros candidatos né aí nessas próximas eleições tivemos aí em 2020 no meio da pandemia uma eleição histórica para o nosso país a maior eleição da América Latina né Dani o Brasil ela agenda mais de 29 travestis transexuais para as câmaras municipais do Brasil mudando aí a rotina dos parlamentos né ordem do dia circulando encontrando e tendo que escutar né a nossa voz e o nosso protagonismo no parlamento e agora mais recentemente nas últimas eleições de 2022 né esse saldo aí muito positivo né que a gente possa estar crescendo cada vez mais e homens trans né queremos homens trans vereadores queremos homens trans deputados né estaduais federais porque a interferência do debate da transmasculinidade né Dani ela tem uma questão muito específica né ela muda muito o que se pensa de política de saúde para a mulher né já que existe muita discriminação com a questão do corpo da travesti da transexual muita discriminação que nos distancia como se a gente não tivesse direito de ser né assistenciada de ter o direito de ter uma saúde de mulher né que mulheres são essas que corpo são esses e os transmasculinos trazem um debate essencial desde a perspectiva da doula a gestação né e inclusive benefícios né no pós gestação então é isso gente uma saudação aqui muito louca né mas queria também colocar de novo o fórum estadual de travestis e transexuais nosso estado do rio de janeiro à disposição para construir e bagunçar muito aí para a gente avançar cada vez mais né obrigada gente o esclare também sempre certeira sempre pontual o esclare então como a diana vai ser a primeira presidenta primeira membra do stf eu acho que ela vai ser a primeira atriz transexual a ganhar o Oscar apesar desses lugares serem lugares cis, heteronormativos ligados à estrutura do capitalismo é importante que a gente ocupe viu inclusive para transformá-los queria franquear a palavra ao doutor Helder rapidinho gente é que na minha fala eu também esqueci de mencionar um evento que vou fazer pegando o gancho das últimas falas aqui também eu vim muito com essa questão das cotas e a fala faz total sentido na medida em que não existem pessoas trans ocupando verdadeiramente as universidades ainda né ciente dessa problemática eu faço convite aqui a todos a defensoria pública vai promover um evento no dia 2 de junho sobre crianças e adolescentes trans acho que é um debate que precisa ser colocado precisa ser construído a gente sabe que as micro violências elas vêm muito do estado de forma verticalizada mas também há muita micro violência de forma horizontal entre os espaços escolares como foi muito falado aqui por familiares e é muito também por falta de conhecimento as pessoas trans não nascem aos 18 anos isso o Gabi Van vai participar do evento como palestrante Dani Balbi faça o convite público aqui também para presença vai ser um evento do dia 2 uma sexta-feira agendado a partir das 10 horas da manhã com perspectiva de ir até as 4 5 horas da tarde com intervalo do almoço muitíssimo obrigada queria agora saber se o Ravi para encerrar Rav Olá estão me ouvindo? Oi estão me ouvindo? perfeito querido Oi gente boa tarde desculpa pela qualidade da imagem e pelo tempo porque eu estava no caminho eu não consegui me fazer presente hoje com vocês aí porque eu acordei bem doentinho hoje então precisei mas precisei vir para o trabalho né a vida chama a vida cobra e aí eu estava no transporte mas enfim vou falar bem rapidinho me chamo Ravi Barbosa eu sou um homem preto eu atuo alinhado a Liga Transmasculina já foi alguns anos Liga Transmasculina João Dabneri de qualquer forma mesmo que não fosse de forma física porque todos os levantamentos foram de extrema importância todos os meus colegas que trouxeram diversos levantamentos durante essa conversa foi de extrema importância porque a gente não pode falar sobre empregabilidade sem lembrar de onde vem essa demanda e de onde vem essa necessidade de onde vem essa discrepância de oferecimento de oportunidades entendeu até para as pessoas se irem hoje em dia para arrumar um emprego está sendo extremamente difícil porque a gente vê que as qualificações não condizem com as necessidades daquela função então tem vagas que você para ser atendente para ser recepcionista você tem que ser trilimpo e você tem que ter cursado alguma universidade então se para pessoas se está difícil com dizer com a necessidade dessas demandas esclarecidas nas oportunidades das vagas imagina para a gente que já tem uma demanda totalmente precária desde o ensino fundamental então a gente não tem como falar de empregabilidade sem a gente falar sobre a legalização das profissionais que trabalham com a venda dos seus corpos então a gente tem que falar de todas as legalidades primeiro a gente tem que falar de legalidades com relação a banheiros com adaptações com relação a corpos trans não binários então assim a gente tem que falar sobre muitas adaptações que a gente tem que fazer com relação a constituição então a gente primeiro tem que mexer na constituição a gente tem que mexer e entender qual é a necessidade de nomenclaturas de gênero que a gente tem hoje para descrever determinados banheiros determinados espaços então o Tom pontuou sobre o acesso ao serviço obrigatório de alistamento então uma pessoa não binária ela fica totalmente vulnerável dentro desse espaço tendo que cumprir com essa demanda mas mesmo não se enquadrando dentro desse gênero dessa nomenclatura de gênero então a gente tem outras demandas que precisam ser mudadas para a gente poder chegar nessa cota trans no que a gente chama de cota trans porque uma outra pessoa que agora não vou me recordar o nome mas abordou um tema super importante que era só a respeito da nossa aposentadoria todo o sistema de aposentadoria foi mudado a idade estipulada foi aumentada e a gente continuou tendo a nossa idade de vida resumida quando a gente fala de corpos trans e pretos a gente sabe que essa demanda é diferente a gente fala de uma estimativa de 35 anos o que é muito baixa que não corresponde a estimativa de vida apontada pelo sistema de aposentadorias então a estimativa de vida de 35 anos a gente sabe que ela é redirecionada para corpos que ainda estão em vulnerabilidade mas minimamente seguros não são os corpos de travestis pretos que estão na rua se vendendo tendo que cobrar as pessoas que estão contratando aquele serviço sem ter nenhum tipo de respaldo por trás delas então a gente está falando de assassinatos em grande quantidade e de formas extremamente agressivas não são só assassinatos são assassinatos que cunham agressivos então a gente fala sobre suicídios de corpos transmescolinos a gente fala de suicídios que vem a partir das nossas faltas de acesso então se a gente não consegue ter um acesso a um trabalho porque a gente não conseguiu acessar determinados tipos de cursos e profissionalizações a gente se sente fadado a voltar para esse lugar de suicídio porque a gente não tem grana a gente não tem financeiro a gente não tem uma possibilidade de ter um financeiro minimamente viável e seguro durante alguns longos anos de vida para sequer tentar chegar à aposentadoria então quando a gente fala de empregabilidade vou falar mais uma vez a gente precisa bater lá na estrutura da sociedade para que lá na frente esse profissional essa corpa trans consiga acessar esse local ser inserido verdadeiramente porque também a gente vê algumas vagas algumas empresas eu sou formado micro e macro empreendedorismo através do capacito trans também através do micro rambo e senac então assim a gente sabe quando a gente fala de empregabilidade a gente está falando e de empreendedorismo a gente está falando de verba destinada para a diversidade esse dinheiro entra na empresa a empresa não está ali querendo ser a legalzinha cult ela está querendo bater uma cota e bater uma meta então para essa empresa bater essa cota bater essa meta ela não tem que pegar esse corpo que está lá fora sem nenhum tipo de base e já dentro da empresa dela e não preparar os profissionais que estão dentro desse local não tem como você pegar uma pessoa que acabou de terminar o ensino médio vamos supor com 27, 28 anos e inserir ela dentro de um sistema de uma empresa de uma startup extremamente gigante porque se você não preparar os profissionais que estão naquele local e a empresa em suma para receber aquele corpo você não consegue ter efetividade você não vai conseguir chegar ao ponto de você prosperar dentro daquele local porque você vai estar sendo minado o tempo inteiro você vai estar sendo invalidado o tempo inteiro você não vai ter um banheiro decente para você utilizar você não vai ter conforto para utilizar aquele banheiro independente de qual a sua nomenclatura de gênero que você se enquadra você não vai se sentir confortável porque aquela empresa ela não trabalhou o pessoal dela não trabalhou a estrutura dela para estar recebendo corpos estranhos então não tem como a gente fugir dessas discussões quando a gente fala sobre empregabilidade a gente automaticamente fala sobre o sistema de saúde a gente fala sobre acessos básicos que a sociedade que a comunidade estranha não está conseguindo acessar de forma independente de toda a militância que a gente faça independente de com todas as reuniões que a gente participe de com quem a gente fala é muito importante a gente está tendo esse espaço mas é muito importante que as pessoas cis levem esse mesmo discurso que está acontecendo aqui dentro para o lado de fora e insira nos grupos e nas bolhas de vocês para que lá na frente a gente consiga ter algum tipo de evolução porque se a gente só conversar aqui ou se só estiverem conversando entre o seu próprio plenário entre o seu próprio sistema cis vocês não vão conseguir entender quais as demandas que a gente realmente precisa do que a gente precisa e do que a gente não precisa a Dani Balbo eu participei com ela durante a candidatura dela foi de suma importância para o meu crescimento então assim é muito importante ela estar abrindo esse espaço para a gente lembrando de corpos trans masculinos lembrando de pessoas da Ballroom que fazem a vida acontecer por trás das telas e que não tem tanta influência quanto ela tem trazendo a gente para esse espaço então assim é de suma importância a gente estar aqui podendo verbalizar mas a gente precisa levar isso para outros lugares por isso que a gente também precisa da Dani a gente precisa da Beni a gente precisa da Indianária a gente precisa de todas elas mas a gente não pode jogar essa responsabilidade somente nas costas delas porque a luta travesti ela já vem carregando muito da nossa existência nas costas durante muitos anos ainda bem ainda bem porque se a gente tem esse espaço hoje vem desse local e os corpos trans masculinos que a gente tem hoje estão fazendo a mesma revolução estão começando do mesmo lugar então a gente precisa trazer essa experiência que a gente tem aqui fora fora da bolha de vocês na vida real para a vida real de vocês para a vida real de corpos cis que habitam o plenário que habitam a UERJ que tem realmente voz e quantitivo de pessoas e oportunidades para poder verbalizar o que a gente está passando aqui então assim sem querer me alongar mais eu acho que eu queria falar isso a gente precisa falar de entregabilidade sim a gente precisa falar de cotas para as pessoas trans dentro de universidade sim mas a gente também precisa tocar na estrutura para essa pessoa trans que passou nesse sistema de cota seja inserido de forma abrangente dentro desses espaços que tenha um banheiro decente que tenha uma recepção decente e que as pessoas saibam minimamente para serem tratadas e tratarem essas pessoas e essas corpos dentro dessa localidade gente muito obrigado me desculpa tomar tanto tempo de vocês e por isso que eu contei com esse espaço agradeço muito a Dana agradeço muito a Gabivã e a todas as pessoas que estiveram articulando comigo para eu participar dessa reunião então assim muito obrigado muito obrigado principalmente a galera da Balum também beijo gente muito obrigado uma boa tarde desculpa o som e a qualidade da câmera querido a gente que agradece demais a sua contribuição muitas coisas foram colocadas aqui nessa audiência e para muitas delas a gente não tem respostas para algumas a gente tem começado a pensar em caminhos de soluções eu tenho dito e acho que talvez vá ser o mote da nossa atuação parlamentar pelo menos por algum tempo que a estrutura capitalista precisa ser superada e ela só será superada quando da participação ativa de segmentos historicamente marginalizados então existe uma íntima relação entre a superação do capitalismo que é o sistema que se vale da hiperexploração do trabalho hiperexploração dos corpos e cisão desses corpos e o avanço das pautas das populações mais vulneráveis sobretudo população LGBT quem é mais e particularmente pessoas transexuais e travestis resta provado pelo que foi exposto aqui a dificuldade de pessoas transexuais e travestis ingressarem no mercado de trabalho formal ela é estruturante do sistema capitalista na forma como ele se apresenta aqui no Brasil particularmente está intimamente relacionado também com a herança escravocrata com a nossa marginalização todos os processos de marginalização de pessoas transexuais e travestis diretamente ligados à nossa disposição ou indisposição no mercado de trabalho formal a venda dos nossos corpos a dificuldade de acessar o ensino básico e quando nós acessamos por exemplo como foi colocado pelo Tom a precarização do trabalho consonante a precarização do trabalho para todas as categorias de trabalhadoras e trabalhadores que são as mais e os mais vulneráveis mulheres mulheres negras pessoas pobres faveladas que não tiveram acesso ao mercado de trabalho formal que não tiveram acesso a sistemas de qualificação profissional pessoas transexuais e travestis da mesma maneira que hoje vivem a precarização do trabalho através do estabelecimento do MEI que está diretamente ligado à derrisão da estrutura social ligada à conquista da CLT que garantiu para trabalhadoras e trabalhadores direitos que foram fruto daquilo que colocou Raimunda mobilização dessa classe trabalhadora e avanço da sua consciência e que no momento de crise do capitalismo de crise dos ganhos do capital vai aprofundar a hiperexploração principalmente sobre corpos de pessoas mais vulneráveis corpos de pessoas transexuais travestis sobretudo quando são pessoas negras população LGBTQIA+. Então não há como falar da superação do capital do fim da hiperexploração do trabalho sem pensar que a classe trabalhadora vive concretamente a sua diversidade e é essa diversidade que é um dos instrumentos para que a burguesia para que os agentes da burguesia empreendam a cisão da classe trabalhadora e sobre esses segmentos mais vulneráveis uma hiperexploração maior colocando as nossas vidas à disposição por isso é importante a gente construir espaços como esse em que nós começamos a pensar quais são as soluções para que a nossa luta por cidadania seja uma luta também porque deve ser de superação do capitalismo minha amiga do sindicato das comerciárias e dos comerciais e aí nesse sentido diversas iniciativas foram levantadas primeiras parcerias e os convênios a gente convidou André Brasil que não pôde estar mas há uma série de iniciativas que celebram parcerias entre instituições de formação e o mercado de trabalho formal o que a gente observa é que o ingresso de pessoas transexuais e travestis no mercado de trabalho formal não tem sido acompanhada com as políticas necessárias como o Javi colocou as políticas de enfrentamento a discriminação no ambiente de trabalho de pessoas LGBTQI e PNBA mais de formação do corpo de trabalho de determinadas instituições de determinadas companhias para que possam ser um agente efetivo da inclusão de pessoas transexuais e travestis na esteira da cidadania porque não pode a gente chegar num espaço onde pessoas transexuais travestis ingressam no mercado de trabalho formal mas aquele espaço acaba sendo mais um fator de adoecimento então a gente acessa finalmente o mercado de trabalho formal não consegue suportar aquele ambiente por muito tempo volta para a roda da marginalização porque aquele espaço que tentou pelo menos em tese ser um espaço de acolhimento de superação da opressão se tornou mais um fator mais um instrumento da hiper opressão da hiperexploração de pessoas transexuais travestis nesse sentido é importante que a gente recolha aqui no âmbito da alergia iniciativas como capacitrans e outras iniciativas pulverizadas e possa atuar no sentido da normatização das empresas eu acho eu tenho a convicção pelo que eu ouvi aqui forma-se um consenso mínimo no sentido de avançar em relação a revisão das isenções fiscais que diversas empresas recebem para saber se elas cumprem a cota estabelecida em lei de garantia dos direitos trabalhistas e alargar isso para incluir população LGBT que é a mais e percentual de empregabilidade para pessoas sem sexuais travestis é muito importante além das cotas nas universidades eu disse que a gente já apresentou esse projeto de lei já atualizei o seu andamento mas é importantíssimo mais do que a cota na UERJ na UENF eu acredito a cota na FEITEC que ao mesmo tempo a gente recupera um espaço de formação importante para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro que sempre ofereceu educação de qualidade para a classe trabalhadora e faz com que ele seja um celeiro de formação de pessoas transexuais travestis sobretudo porque pessoas transexuais travestis têm um gargalo maior e estão presas ainda no sistema básico de formação ali na transição do fundamental para o médio isso pode ser além de um impulsionador para a continuidade dos estudos também um dos motos para que a gente estabeleça através da faitec políticas de ação afirmativa que vão além da reserva de vaga mas também a concessão de auxílios foi colocado aqui sobre a formalização do empreendedorismo as redes de empreendedorismo que possam superar a situação de precarização das trabalhadoras que são quase que na maioria das vezes contratados como PJ e tem mais ônus do que bônus no cômputo geral da inserção da sua participação no mercado de trabalho formal que a gente pode participar ativamente da relação entre essas redes de economia solidária e estabelecer e fomentar redes de economia solidária com perspectiva progressista para pessoas transexuais travestis nós já temos essa expertise mas é importante que nós pensemos isso e formalizemos isso no âmbito da Assembleia Legislativa estou terminando questões mais diretamente ligadas eu já me comprometi aqui a oficiar todos os batalhões militares para que a gente possa estabelecer uma normativa eu queria solicitar ao Giovanni se possível que auxilie a gente o Gabivã participa da nossa mandata acho que tem expertise pode auxiliar mas há questões mais gerais que dependem de normatização pelo governo federal pela estrutura federal e eu como deputada estadual não posso avançar nesse sentido posso apenas provocar as mandatas parceiras mandata da Dayana mandata da Érica e também mandata da deputada Jandira Feghali como outras e outros parlamentares sensíveis é o tema bem na esteira do que o Escola colocou aqui a necessidade da gente pautar não só nós mas também uma força propulsora para pedir solicitar auxílio dos parlamentares que se colocam como aliadas e aliados da mesma forma acho que o MEI a questão geral da escassez no mercado de trabalho formal da dificuldade da dificuldade que a gente tem hoje de encontrar trabalhadoras e trabalhadores que ainda são regidos pela CLT e o aumento gradativo significativo de profissionais trabalhando através da da realidade da realidade do MEI do microempreendedor individual é uma questão geral da classe trabalhadora que atinge como eu disse mais as pessoas mais vulneráveis e aqui para encerrar dizer que a gente vai também oficiar o conselho tutelar para entender como é que ele se relaciona com a realidade de pessoas transexuais travestis e queria terminar agradecendo a participação de todas e todos vocês acho que talvez nunca antes na história da Assembleia Legislativa a gente tenha tido tantas pessoas transexuais travestis apesar de ainda não ter sido a maior parte da população ativa que hoje esteve aqui nesta audiência já é um passo significativo e eu espero que cada vez mais a realidade da LERJ seja uma realidade de povoamento das pessoas transexuais travestis no sentido do recolhimento de vitórias e que serão vitórias que marcarão essa legislatura não porque temos uma deputada transexual travesti mas porque tendo essa deputada este mandato virou ferramenta para o movimento de pessoas transexuais travestis que diz o movimento em alto e bom som que não haverá retrocessos para a nossa população declaro encerrada essa audiência pública que não haverá para a nossa população que não haverá da nossa população Legenda Adriana Zanotto